Boa noite a todos. Invocando as graças de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária. Convido a todos presentes para que, de pé, acompanhamos o hino nacional. Invocando as graças de Deus, de um povo heróico, grado, retomante. E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Entre o Senhor, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria abaste, toda graça, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro esplodece. Gigante pela própria natureza, és guerra, és forte, 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 duplo no sul. E o teu futuro espelha, és a grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos, és de sol, és mãe, gentil. Pátria amada, Brasil. Dois filhos, és de sol, és de sol. Deitado eternamente, meu se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus risonhos e teus campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no canseio mais amores. Ó pátria amada, ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os vintas estrelado. E diga o pé de louro, Deus da fúmula, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, uma pátria amada. Dois filhos, és de sol, és mãe, gentil. Ó pátria amada, Brasil! Convido o secretário da mesa para que verifique o registro de presença. Estão todos presentes, presidente. Considerando a vaga ocorrida para o cargo de vice-presidente desta casa para o bienio 2021-2022, é necessário procedermos com uma eleição suplementar para o cargo de vice-presidente, Conforme convocado na semana passada, tivemos somente a inscrição do vereador Merlin Johnny Roof para o cargo. Passo, portanto, de imediato, o início da eleição. Como é de praxe, está sendo entregue para cada vereador uma cédula com o nome do respectivo candidato para que vossas excelências marquem e assinem a cédula e eu vou fazer a chamada nominal de cada vereador para que proceda seu voto. Dando seguimento, procederemos com a votação para o cargo de vice-presidente, que deverá ser sim, caso aceite, o vereador Merlin Johnny Roof para vice-presidente, ou não, caso não aceite. Consulto o voto do vereador Alberi Galvani Dias. Sim. Andressa da Conceição. Sim, presidente. Eu, Emília Guedes Fulcher, voto sim. Vereador Jefferson de Oliveira. Sim. Vereador Jerônimo Terra Rolim. Sim. Vereador José Velinho Pinto. Sim. Vereador Luiz Felipe Caputo. Sim, presidente. Vereador Mário Augusto Weirich. Sim. Vereador Merlin Johnny Roof. Sim, presidente. Vereador Paulo Nestor Tomazini. Sim. Vereador Roberto Mauro Grucker. Sim. Considerando a votação realizada, certifico que o vereador Merlin Johnny Roof obteve 11 votos a favor. Como resultado da eleição, declaro como eleito para o cargo de vice-presidente da Câmara de Vereadores de Canela, senhor Merlin Johnny Roof, para que a conclusão do bienio 2021-2022, e desejo sucesso, parabéns, vereador, pode tomar posse do seu local. Obrigada. Está conosco. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador. Muito obrigada. Foi um prazer. Convido o secretário da mesa para que proceda a leitura do expediente do dia. Ata 21 de 2022. Autoria, Poder Legislativo. Projeto de Lei Municipal nº 52, de 6 de junho de 2022. Decreto Municipal 9.419, de 4 de abril de 2022. Decreto Municipal 9.420, de 5 de abril de 2022. Decreto Municipal 9.422, de 5 de abril de 2022. Decreto Municipal 9.423, de 6 de abril de 2022. Decreto Municipal 9.425, de 8 de abril de 2022. Decreto Municipal 9.426, de 14 de abril de 2022. E o Decreto Municipal 9.427, de 14 de abril de 2022. Todos de autoria do Poder Executivo, presidente. Coloco em votação a ata de número 21. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não temos mais a tribuna do povo, tinha o senhor escrito, não, o qual não fará uso da palavra hoje. Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores, de acordo com a ordem de inscrição, para que se manifestem pelo tempo de até oito minutos. Com a palavra, o vereador Merlin, Johnny e Wolf. Boa noite a todos. Só quero agradecer a dona Emília pelo convite, e os demais colegas aí também. Estou muito feliz e me sinto muito honrado de fazer parte dessa mesa. Obrigado. Com a palavra, o vereador Roberto Mauro Gruc. Senhores vereadores, assistência, boa noite. Primeiro dizer a ti, vereador Merlin, Johnny e Wolf. Muita sorte, que seja um trabalho muito bacana que tu vai realizar, e que a parceria aí com a nossa presidente aí também seja informada, e o restante da mesa de diretor aí, que seja um sucesso. E também falar da quinta festa junina do Oasis Santa Ângela. que eles vão ter bolo, pinhão, pipoca, amendoim, pastel, enroladinho e cachorro quente. A retirada vai ser das 14h às 17h, é um drive-in tour. E no dia 2 de setembro de 2022, quem quiser comprar o valor é R$ 25,00. Eu li no jornal, uma declaração, no jornal Integração de Canela, uma declaração do colunista Cláudio Scherer, que o promotor falou para ele que tem fatos midiáticos, que tem documentação falsa, que tem pessoas inocentes. Eu ia ler o teor bem como está na Integração. Eu fiquei perplexo com aquilo que eu vi ali. E eu acho que está na hora agora dessas autoridades, não sei se o promotor, não sei se o delegado, ou ambos, que eles esclareçam, se eles entenderem que haja necessidade. Porque, para mim, eu fiquei chocado com a leitura ali, várias vezes eu tentei entender, eu sei que eu não sou advogado, onde ele diz que tem muitas penas soltas, que quem é que vai recolher elas, que tem pessoas inocentes que jamais recuperarão a credibilidade. Para mim, foi um fato chocante, um promotor se declarando dessa forma. Eu acho que a comunidade que leu isso ali também deve ter entendido o que eu li. Eu acredito que a comunidade espera que isso se esclareça, que documentos falsos. Quem é os inocentes? Quem é que vai ter a reputação ofendida? Quem é que falaram que ganhava 10 mil reais e ganha 3 mil? O que está acontecendo? O que é isso? O promotor chegou a ironizar a Operação Caritas, dizendo que vai chegar a centésima Operação Caritas, mas que não vai haver indiciamento, que não tem indiciamento, que não sei o quê. E eu fiquei perplexo. Digo, como é que vai ser o rumo do pensamento daqui para frente? Porque até agora, aqui, o que a gente ouviu aqui nessa casa, o que a gente ouvia é que eles estavam fazendo um excelente trabalho, que estava tudo tranquilo. E agora? Então, eu fiquei chocado. Era isso. Boa noite. Com a palavra, o vereador Mário Augusto Weirich. Presidente, vereadora, vereadores, e a todos que acompanham essa ação, meu boa noite. Minha saudação ao Dione, sucesso, conte conosco. Estivemos essa semana também reunidos com os servidores do CADIE. Confesso que eu não tinha conhecimento do trabalho deles e hoje sei da importância desse trabalho. O que vem a ser o CADIE? É um centro de atenção e desenvolvimento integral aos estudantes. É um serviço da Secretaria de Educação, da Prefeitura de Canela, que é responsável pelo desenvolvimento, de articulação e execução dessa política de educação, inclusiva no sistema. É muito importante que todas as pessoas da nossa comunidade procurem se informar desse trabalho. Ele tem vários contatos nas redes sociais. Tem no Facebook o CADIE Canela, no Instagram o CADIE Canela. Então, é muito importante esse trabalho. Confesso que foi um trabalho que me surpreendeu, que até eu, quando jovem, estudante, gostaria de ter participado do CADIE. Acho que iria ter me ajudado e muito na época. Eu participei semana passada, foi dia 7 de junho, do lançamento da temporada de inverno em Canela, da Festa da Colônia. O que me surpreendeu foi em relação à Festa da Colônia. Até o vereador Tomazinho tinha falado na sessão passada, ela vai se realizar dia 15 de julho a 31 de julho, na Praça de Canela. Vai ser feito, foi nos mostrado ali, toda a estrutura que irá ter na praça, para restaurantes, a instalação dos fornos, que eu acho muito importante, até questionei a secretária, se esses fornos continuariam ali, e eles vão continuar ali. Houve até mais, já houve uma época da Festa Colonial ter sido em Canela, inclusive os fornos eram ali ao lado do cinema, eram os fornos que tinham ali. Porque vai se tornar muito importante criar ali um cronograma, para que todas as colônias de Canela possam, em uns fins de semana, ou dia de semana, também poder expor seus produtos ali, fora do período da Festa Colonial. Isso vai melhorar em muita situação dessas pessoas. Como assim é feito em gramado ali do lado da rodoviária, em certo período tem. Também, só para reforçar aqui o convite da quinta festa junina, que vai ocorrer no Oasis, os ingressos podem ser adquiridos lá, junto ao Oasis mesmo. Então vai ser no dia 2 de julho esse evento. Também participamos essa semana de um evento com a Corsã. Foi muito importante. Pena que não houve uma presença de mais pessoas. Foi um evento muito importante, e até acho que o vereador Velhinho até vai poder falar melhor depois ali, que tem mais conhecimento dessa área, principalmente essa área de tratamento de esgoto. Semana passada, o vereador Jerônimo falou na sessão que ele foi marcado com relação à rua Ernesto Rigotto e Adolfo Saibt. Em contato hoje com o secretário Marcelo Saib, nos informou que ele esteve esse fim de semana conversando com os moradores lá, e me colocou que até, provavelmente, até o dia 29 vai ter início uma licitação para que se possa resolver esse problema. vamos esperar, cobrar, que eu acho que a comunidade merece uma satisfação e merece ser atendida a essa situação, que é muito difícil para eles. Boa noite. Com a palavra, o vereador Paulo Nestor Tomazini. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, aproveitar um gancho aqui da fala do Danane, e realmente, eu também fiquei muito preflexo com aquilo que, com aquilo que eu li no jornal, mas esse assunto eu já falei semana passada e não quero mais, pelo menos na sessão de hoje, me manifestar sobre isso. Mas é interessante que nós, vereadores, temos o equilíbrio até de poder filtrar tudo o que está acontecendo e tudo o que a comunidade está falando. Então, talvez, realmente, alguém não tenha tanta razão que nem acredita que tenha, e também alguém não seja tão ingênuo do que outro possa pensar que seja. Então, nós, vereadores, eu acho que estamos aqui representantes do povo, nós temos que realmente fazer um filtro do que está acontecendo, mais politicamente do que analisar tecnicamente o que vem acontecendo, até porque eu acho que esse processo está acontecendo de uma maneira muito forte. muito forte. Eu não quero fazer juízo de valor e nem quero imaginar que tudo o que está acontecendo seja verdade, porque aconteceu, eu estando, no primeiro momento, dentro da prefeitura, realmente, eu custo acreditar que tudo o que falaram fosse verdade. Não quero duvidar também, mas quero ter cautela para poder fazer um juízo de valor melhor do que tudo o que está acontecendo. Outro assunto bastante preocupante, que eu acho que tem preocupado a comunidade de Canela, de Gramado e toda a região, é a questão dos pedágios no município de Canela. Não a cobrança, não a cobrança, mas a falta de respeito na cobrança. Filas numéricas em todos os pedágios nesse final de semana. Pessoas ficando 40 minutos na fila para pagar o pedágio. Primeiro lugar que a rua, principalmente o acesso de três coroas a Gramado, dá uma vergonha. Dá uma vergonha. Imagina esse pessoal que trabalha no turismo passar ali diariamente, talvez duas, três vezes por dia, naquelas ruas esburacadas, sem acostamento, e ainda chegar no pedágio, além de ter que pagar, ficar ali 10, 12, 15 minutos numa fila. Então, acho que semana que vem nós vamos ter que marcar uma reunião, talvez junto com os vereadores de Gramado, e procurar a EGR e ver o que dá para resolver isso, porque não é normal. A nossa região não pode se submeter a um constrangimento desta natureza. desta natureza. O pedágio de Nova Petrópolis à Gramado é uma vergonha. Estava chegando quase em Gramado à fila no pedágio de Nova Petrópolis. Isso aí não tem como o governo do Estado, os órgãos estaduais, não se envolver nisso e tentar nos ajudar a resolver esse problema sério que está acontecendo. Então, é sério. Eu acho que Canela, Gramado e Canela já têm tentado algumas alternativas. Eu acredito que agora a rota panorâmica, o melhoramento em todos os acessos. Eu vejo aqui no acesso que liga Canela a Três Coroas via Chapadão. Já tem muitas, centenas, dezenas e centenas de pessoas usando esse trajeto aqui para não ter que passar por dentro de Gramado, Canela e, principalmente, às vezes, o pedágio que também fica ali retendo as pessoas 10, 15 minutos. A pessoa já desce aqui pelo interior do nosso município. Então, cada vez mais, hoje, as estradas do interior, graças a Deus, estão bem melhor. Claro que a gente gostaria que estivesse muito melhor ainda para poder facilitar esse acesso do pessoal, mas já estão bem melhor. Tem o acesso também Canela a Três Coroas via São João e agora vai ter o acesso asfaltado via a rota panorâmica. Então, vai facilitar um pouco, mas, nesse primeiro momento, nós temos que interferir junto a GR e tentar resolver esse problema da falta de agilidade na cobrança dos tiques de pedágio. Será isso, senhor vereador? Peço licença dos trabalhos da mesa para fazer uso da palavra, presidente. Concedido. Meu boa noite, colegas vereadores, presidente Emília, vereadora Mana, assistência dessa noite, que nos assiste pela internet, servidores de nossa casa e assistência, Moisés, a Karim do Sindicato, todos os membros aí da assistência social do Padre Franco, desculpa, seja bem-vindo aí, nosso amigo Lelo, muito boa noite aí a todos. eu quero me manifestar aí, eu vi que a dona Emília fez uma moção de pesar ali, que eu acredito que tenha sido hoje ainda, agora no final, não conseguimos a tempo, eu não consegui a tempo fazer essa moção de pesar aí, pelo falecimento de uma moradora do nosso bairro lá, Patrícia Pedroso, uma senhora bem jovem, que veio a falecer na tarde de hoje, a gente tem bastante vínculo com a família, então, dá os pesares aí, a família, nessa tarde. Eu acreditei que fosse a mesma, mas a nossa vizinha lá, que veio a falecer no dia de hoje, então, dá um abraço aí, desejar força à família. Vereador Jôni, desejar muito sucesso aí, nessa empreitada aí, na presidência da casa, acreditamos no seu trabalho aí, que o senhor vai, de uma forma muito satisfatória aí, auxiliar esta casa. Com relação à nota no jornal, vereador Roberto, realmente eu também não cheguei a ficar preocupado e nem muito surpreso. Eu tenho dito desde o início aqui da operação, que por hora ainda não sou favorável à criação de uma CPI nesta casa. Eu acredito que seria uma ação muito precipitada a julgar pelo que a própria delegacia e a promotoria, o judiciário em geral, ainda estão fazendo. Então, acredito que seria, daqui a pouco, um atropelo, sem que essa ação fosse, essa operação fosse totalmente concluída, que as pessoas fossem realmente indiciadas, por que pelo que o próprio delegado deixa transparecer aí, pelas mídias do município, ainda tem mais coisas por vir. Então, acredito que, nesse momento, nós estaríamos nos precipitando. hoje a gente não teria nem um, não teria um, um pacote aí de documentos que a gente precisaria para poder chamar pessoas aqui para responder. Então, continuo dizendo que, até o momento, não vejo, a não ser, uma ferramenta política, outro motivo de abrir a CPI nessa casa. Se sabe que é só a Câmara de Vereadores que pode abrir, que é ela que tem que abrir a CPI, mas eu entendo que, se a própria polícia e o judiciário ainda não concluíram o seu trabalho, então, acredito que seria precipitado, nesse momento, a Câmara de Vereadores se adiantar nessa questão. Não deixando de frisar, claro que, todas as pessoas que estavam no executivo, que tiveram seus nomes relacionados, essas pessoas foram afastadas, elas foram demitidas, elas foram, algumas se exoneraram, outras foram tiradas, então, acredito que isso possibilite aí que a administração possa continuar o seu trabalho e esta condução, a condução jurídica desse fato seja conduzida paralelamente aí, né, pela justiça. por hora, seria isso, minha presidente. Muito obrigado. Passo de imediato a palavra para o vereador Jerônimo Terra Rolim. Cumprimentando, então, nossa presidente, Emília Guedes Fulcher, eu cumprimento todos os demais colegas. Na assistência, alguns amigos, minha querida amiga Kika Ângelo, presidente do sindicato, servidores Carine, Maicon do presidente do Instituto Paradefranco, o Dito, Tati, Moisés, sejam todos bem-vindos. Meu amigo Jônia, parabéns pela eleição. O PDT hoje ocupa dois cargos na mesa diretora e nós contamos, então, com essa participação para tomarmos os rumos dessa casa legislativa. Meu primeiro assunto aqui é versando sobre a questão da rota panorâmica. O vereador Tomazini muito bem pontuou que as rotas do interior têm sido muito mais utilizadas para se fugir do grande fluxo. Sim, tem sido ocorrido isso. Mas a questão é a seguinte, mal foi inaugurado o asfalto da rota panorâmica e os moradores já estão relatando rachaduras enormes no asfalto. Parece que é 5 centímetros o nível de camada que tem lá, Tomazini. Nós vamos ter que pedir para a Prefeitura nos comprovar se está sendo feita a fiscalização do contrato, porque não está nem inaugurado e já está rachado aquele asfalto. Isso mostra o jeito que nós estamos tratando o nosso turismo. Não estamos querendo com aquela abertura ali roubar, entre aspas, gramado? Não estamos querendo ali fomentar ainda mais o nosso turismo? que jeito nós estamos tratando sem fiscalização esse contrato? É inadmissível a rota panorâmica já apresentar asfalto rachado sem nem mesmo estar inaugurado. Isso é um descaso com o nosso turismo da cidade, que representa 80% da economia do município. Sou totalmente contra esse pedido exagerado, agora se parou, mas na outra gestão era toda semana era muito pedido de quebra-mola, vereador Felipe. Quebra-mola, quebra-mola. E por que os vereadores faziam isso? Porque existia um ajuste da Prefeitura que para alguns vereadores ela dava o quebra-mola mais rápido do que para outros. Daí eles vinham aqui, Jeff, ficar se pegando e brigando, dizendo que a Prefeitura não vale nada porque não bota o quebra-mola onde eu quero aí e lá e colocava o quebra-mola dele. Por isso eu não fazia muitas indicações e pedidos porque quem é que resolve a questão de tráfego e trânsito é o engenheiro de tráfego e trânsito, coisa que a Prefeitura não tem. Mas lá na linha Caçador, que é nosso interior também, esquina com a Frederico Lourens é um ponto de seguir dos acidentes e eu já trouxe várias vezes na outra gestão esses acidentes aqui. Quando não tinha asfalto era um incrível número de acidentes e agora com o asfalto piorou. Então a administração, pelo amor de Deus, faça um estudo e um levantamento e ponha um quebra-molas lá. Hoje de manhã, sete da manhã, eu já estava com mensagem porque já tinha acidente no local. Semana passada, a gente aqui às vezes erra as palavras, a gente se equivoca nas palavras às vezes, não que fale mais do que deva falar, mas às vezes se equivoca utilizando um sinônimo ou um adjetivo diverso. Semana passada, eu falei que era a favor dos índios e disse que eu era indígena. Lógico que eu não sou indígena, porque indígena é o que nasce índio. Eu sou indigenista, que é o que defende a causa. Mas um sem vergonha, vereador Tomazini, um sem vergonha, que não tem nada para fazer, recortou três segundos da minha fala, onde eu dizia que eu era índio e tentou repassar por aí para ver se isso se espalhava e se isso contaminava meu nome. Sem vergonha. Com respeito aos vereadores aqui do PMDB, são todos, muita gente boa, mas um cara do PMDB sem vergonha que fez isso. E só retardado repartilhou esse vídeo. no grupo da SIC, um cara colocou lá, foi solenemente ignorado. É um cara que não ajuda em nada na SIC, ninguém gosta também aí na cidade, ninguém não tem opinião nenhuma, mas estava lá, tentou me ignorar por isso. E esqueceu de recortar outra parte do vídeo onde eu dizia que já estava em contato com a FUNAI para resolver essa questão dos índios. Pois, muito bem, nós fizemos uma consulta à FUNAI e a FUNAI nos respondeu. E a minha pergunta foi, recebemos constantes denúncias de que indígenas estão comercializando os produtos das ruas do município que não são artesanais e não são de suas produções. E pedir providências como orientar, que legislação buscar, etc, etc, etc. Vocês vão pasmar com a resposta da FUNAI. A Constituição Federal de 1988 acabou com o regime de tutela dos povos indígenas. Portanto, as pessoas indígenas são plenas possuidoras de direitos e deveres, igualmente aos demais cidadãos brasileiros. Então, essa coisa que a prefeitura fala que não recolhe mercadoria, que não faça fiscalização porque o índio não pode... É mentira. Tem os mesmos direitos e deveres que a gente. Então, a prefeitura amanhã tem que ir lá, criança na rua pedindo dinheiro, tem que ir com o conselho tutelar lá e autuar e recolher. Eu não estou querendo, com isso, dar um instrumento para a prefeitura chegar amanhã e quebrar os índios e chutar a barraca deles. Mas tem que fazer o que faz com qualquer um de nós. Se for ali no centro tentar vender carteira, blusa, lã, meia, vai ser notificado para não fazer aquilo e, se continuar, vai ter uma mercadoria aprendida. E aí ainda sai um alto de infração. Com os índios é a mesma coisa. O vereador Velhinho vai bater um pouquinho nessa questão dos caiagangues, que são os que estão aqui na cidade, mas a prefeitura pode trabalhar com os índios. O que a FUNAI pede é diálogo. Ela pode trabalhar um contrapartida com essa gente. Nós temos o Ibama, eles já estão lá, fomenta com essa empresa, fomenta um espaço para eles terem sua produção, para eles terem o seu local de vivência, para poder, em contrapartida, produzirem seus produtos e aí sim virem vender no centro. Agora, vender mercadoria plastificada que nenhum de nós pode, eles também não podem. Então, a prefeitura está aí, é a FUNAI que diz que eles não são privilegiados. Eu dei uma olhada em jurisprudência e internet para me aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, e a jurisprudência e internet só fala que só existe diferenciação na categoria indígena para os que vivem em tribos no Amazonas, no Pará, etc., em tribos fechadas. Aí sim é uma legislação diferenciada, que não pode nem se entrar naqueles locais, etc. Mas esses aqui que ficam no centro vendendo brinquedo, vendendo coisa de plástico, realmente não pode. Vale as regras do município, é o que diz a FUNAI. Então, para o abobado lá que recortou o vídeo tentando me difamar, dizendo que eu sou a favor dos índios e sou contra o sistema e contra o comércio, está aí, não fiz para ti, fiz pela comunidade e principalmente para a prefeitura, porque é o seguinte, não é nem pelos brinquedinhos de plástico e pelos produtos ali em Paraguai, mas é pelas crianças ali, achacando as pessoas, pedindo dinheiro naquela condição sub-humana de criança. não é porque é índio que pode maltratar a criança. A lei é para o homem branco e é para o índio também. Boa noite. Com a palavra, o vereador José Velhinho Pinto. Boa noite, presidente da nossa casa. Bom, eu queria cumprimentar especialmente meu companheiro Jôni, que está assumindo a vice-presidência da casa na noite de hoje. Desejo que tenha um mandato proveitoso, profícuo, que venha colaborar com a nossa cidade. Eu, inicialmente, eu gostaria aqui de fazer uma, compartilhar com os demais vereadores e companheiros que nós estivemos, então, na reunião aqui que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Cama de Vereadores organizou na última quinta-feira. Estava também nosso companheiro Mário e a companheira presidenta da casa, Emília Guedes Filser. Dizer que, lamentavelmente, a prefeitura, apesar de estar promovendo o evento, ela não se fez presente, ela não veio. o que até, de alguma forma, frustrou as pessoas que aqui estavam, pessoas de órgãos da cidade de Canela, principalmente na questão ambiental, porque não estavam aqui para participar de um debate que, na nossa forma de ver, foi excelente. Um debate sobre esgoto na cidade de Canela, esgoto cloacal, sobre, vamos dizer, serviços que já foram realizados, uma visão de futuro, uma série de coisas. Foi uma reunião, eu acredito, que muito boa. E eu queria também, minha cara presidenta, até compartilhar também com os demais vereadores, que aconteceu um episódio que eu acho que essa casa tem que se preocupar. Quando terminou o evento, tendo em vista as afirmativas, os debates que estabeleceram, eu fui pedir, eu queria uma cópia da reunião, até porque toda a reunião dessa casa, na minha forma de ver, ela tem e deve ser gravada, e todas as pessoas que quiserem terem acesso às afirmativas que tiveram durante o evento. E, para mim, a surpresa, mesmo, até uma coisa interessante, em vários momentos, a gente parava a reunião e levava o microfone para alguém fazer uma pergunta, meu caro Jerônimo. não, temos que, estamos gravando, então precisa perguntar, então leva o microfone lá para o cidadão tal, o cidadão, então, pegava o microfone, fazia o questionamento, assim decorreu a reunião. No final da reunião, eu tive a informação de que a reunião não foi gravada por solicitação do Lutero, gerente da Corsã. Eu acho isso da máxima gravidade, se um funcionário, até público, vem essa Casa Legislativa prestar esclarecimentos e depoimentos sobre questões que envolvem o esgoto, como se negar, vamos dizer, não gravem o que eu digo, escondam o que eu falo, eu acho um absurdo, eu tenho aqui até, em verdade, tinha mais admiração pelo Lutero até a última quinta-feira, mas eu realmente não posso não posso aceitar. E eu acho até, eu fiz aqui um comentário com o nosso assessor dessa área, dizer que nós devemos tomar uma posição, porque eu acredito que todo o evento dessa Casa Legislativa deve ser gravado e qualquer qualquer questão em contrário, só tem uma pessoa que poderia liberar, que era a nossa presidenta. se a nossa presidenta em algum momento julgasse em comum acordo com os demais vereadores que não era necessária a gravação, vá lá, mas não dessa forma como foi feita, o que até me causou espécie, o fato de algumas afirmativas dele, até eu fiz o pedido de informação, mas vou comentar num espaço pertinente. Eu também quero aqui, essa questão dos caigangues, eu até fui para casa aquele dia e folhei, tem um trabalho inclusive dos índices caigangues que foi feito por órgãos da cidade de Canela, do governo do estado, apoiados pelo Ministério Federal, de valorização da cultura do caigangue. Então é muito importante, o que eu vejo? Que há alguns procedimentos totalmente inadequados, crianças, pessoas na calçada, comercializando produtos inadequados, e isso realmente tem que ser coibido. Quero cumprimentar aqui o vereador Jerônimo que traz essa questão. Pode e devem ser proibidos de acordo com o rigor da lei. Agora, eu quero dizer para todos vocês que o caigangue, que foi uma das origens de ocupação desse solo, que tem a sua cultura interessante, eu mesmo me recordo que em determinado momento, a Prefeitura de Canela e a PUC fizeram um trabalho de resgate cultural, que ficou registrado, se sabem que existem inclusive tocas e casas de caigangues dentro do nosso município, inclusive com uma possibilidade de exploração cultural. Vamos valorizar essas questões. Então, eu quero dizer para vocês que eu acho que temos que ter e fazer um grupo multidisciplinar, secretário de planejamento, de turismo, secretário de ação social e habitação. Vamos valorizar, porque se nós podemos valorizar a questão do índio, possibilitando que ele ocupe lugares adequados e mesmo essa questão comercial, que fique restrita em áreas que sejam adequadas para eles poderem vender sua artesania. Claro que a rua principal de Canela, a calçada da Panvel, as calçadas da Caixa Econômica Federal, com certeza, não são o lugar adequado. Que se procurem lugares, se criem um núcleo periférico, um núcleo que possam as pessoas curiosas, inclusive pela cultura do caigangue, vão lá verificar como é que viviam os caigangues aqui há 300, 400, 500, 500 anos atrás. Até eu quero dizer que eu vejo como uma possibilidade de um despertar de interesse cultural de pessoas que nos visitam trocar essa inter-relação, mas cabe ao poder público, sim, municipal de Canela, eu sugiro mais uma vez, de repente, um grupo multidisciplinar, secretário de turismo, planejamento, secretário de ação social, no sentido de achar locais e condições deles poderem comercializar os seus produtos, até porque eles também têm alguns direitos, têm alguns direitos, como todos os outros têm, mas eu imagino que a valorização de uma raiz forte, cultural da nossa cidade pode e deve ser valorizada. Com a palavra, o vereador Alberi Galvani Dias. Sr. Presidente, Vossas Excelências, meu boa noite, boa noite à equipe da Padre Franco, ao Sindicato, vejo o Moisés, vejo o Lodéia ali, meu boa noite a todos. E não é só os índios também que expõem nas calçadas, a gente tem que deixar bem claro isso. Tem outras culturas que estão expondo nas calçadas, os hippies, ninguém fala, não sei se estão com medo dos hippies, mas estão ali também. Espalho bem nas calçadas, metade da calçada é de exposição dos nada contra, a pessoa tem que sobreviver do jeito que dá. Eu acho que uma ideia é de repente fazer umas duas, três ocas ali no parque do palácio, já não estão sendo usados mesmo. e botar ali índios, caigangues e eles comercializar os produtos deles ali. Jogar eles lá para o Ibama, como é que eles vão vender o que lá? O pessoal não vai lá. Tem que se organizar a Gramado, tentou tirar eles lá, não conseguiu. É complicado mexer com um índio. Pouco eles estão por aí, com o Fresh, coisa aí. Mexe com os brilhos deles, eles vêm. a gente tem que, é uma coisa muito melindrosa, uma coisa muito, eles representam o Brasil, são os primeiros que vieram aqui, a gente é mestiço, a gente é cheio de sangue de tudo quanto é raça, bug de índio, alemão, italiano, português. acho que nós precisamos pensar bem também, claro, tem que organizar, tem que organizar o pessoal que não sou nada quanto também, mas tem que sobreviver, que vem com aqueles carrinhos de abacaxi, de laranja, de rapadura, até cuca, o cara está vendendo no carro, num sol, imagina como vai ficar aquela cuca, para comer, é complicado também. O pessoal quer sobreviver de qualquer maneira, então tem vários outros tipos de, nós temos a lei da publicidade que não funciona, a lei da publicidade é uma foliada aqui, e não está funcionando, é que não tem fiscalização, eles fiscalizam quem eles querem, normalmente é o comércio fixo que é fiscalizado, então nós precisamos pensar bem o que é que vamos fazer, para não machucar ninguém, para ninguém sair machucado, todo mundo quer sobreviver e está complicado sobreviver, até para comer está complicado, vocês do Padre Frank já sabem disso, que lidam com isso diariamente, hoje tem mais de duas mil pessoas abaixo da linha da pobreza, passando necessidades mesmo, passando fome, isso nós não podemos admitir, nós, nós estamos com o pratinho cheio, feijão, arroz, bife, e as outras pessoas, tipo, são individualistas, vão deixar as pessoas morrerem de fome, não, é uma cidade de 40 e poucos mil habitantes, cada um dá um quilo de feijão, são 40 mil pessoas, ajudar também, não adianta nossa vizinha estar passando fome e nós não avô, eu não consigo ver isso aí e não fazer alguma coisa, é complicado, hoje tem uma moção também para o Padre Franco, vocês merecem uma estátua, não é uma moção, é pelo trabalho que vocês fazem, porque administrar com dinheiro é uma coisa, agora administrar sem dinheiro até a própria casa da gente, fica bem complicado, e está ali o Maico e a equipe com um chapéuzinho pedindo, um exemplo, só uma metáfora, pedindo, pelo amor de Deus, tem que nos ajudar, senão não vai conseguir, não vão ter que retirar crianças, não vão ter que, o que vai explicar para as crianças, não dá, esse dá, esse não dá, escolher quem vai ficar, é complicado para vocês, e eu, vocês sabem, com certeza, o Dito sabe, a gente se fala, que pode contar comigo, já contaram como presidente, se tiver verba ao meu alcance para repassar, eu quero repassar para o Padre Franca, que é um belo trabalho, um belo trabalho para pessoas carentes, transformando vidas, a vida não tem preço, não tem preço, quando transforma uma criança, que às vezes poderia estar num outro sentido de vida, vocês transformam num cidadão, o cara toca um violão, o cara canta, o cara faz teatro, isso não tem preço, vocês têm que se sentir orgulhoso disso, eu com certeza, acho que vocês colocam a cabecinha no travesseiro e estão pensando, não, eu estou fazendo o meu trabalho em prol do ser humano, ser humano, isso é gratificante, isso é brilhante, então todo mundo esforçado em prol de crianças, de crianças, transformar a vida das crianças, isso não tem preço, então, essa moção, a gente vai entregar semana que vem, vai ser aprovada hoje para os vereadores, fazer um quadrinho brintinho, entregar para vocês, isso é só de coração mesmo, pelo orgulho que eu tenho para vocês. falando isso, tem várias indicações aqui, falando em quebra-molas, ou redutor de velocidades, esses de borracha, vocês viram, está ficando tudo desbeiçado, ali perto da, na Rodolfo Chilipre, aquele ali, está todo, você vai ter que retirar, porque é fácil de retirar, o de borracha, retira-se e coloca 50 metros depois, ou 50 metros antes, ou 10 metros antes, ou 5 metros antes, que daí ele se refaz, porque ali na Rodolfo é muito ônibus, e os ônibus estão detonando, detonando os quebra-molas, esses de borracha, então, tem vários aí na nossa cidade que estão com problemas, então, é um pedido da comunidade que refaz, é fácil de tirar, de borracha, e se coloca, e se endireita, que os quebra-molas ali, porque isso não vai servir para nada, os caras passam direto, e alguns ficam com buracos, então, são pedidos da comunidade, que a gente traz para a Câmara de Vereadores, para o Executivo, aprovar. Hoje teve o Valdir, que ia usar a tribuna, falando do quebra-molas lá na São Rafael, que eu fiz um pedido, ele chegou na Secretaria do Trânsito, e disse, ah, o vereador não manda nada, o vereador não faz quebra-molas, oh, para que isso? Ah, para que isso? A gente não manda nada, mas a gente pede, com educação, tem um problema lá na São Rafael, e precisa de um quebra-molas, não trata a pessoa assim, não, tem um pedido aqui do vereador, que a gente está analisando, não é, o vereador Belinho, educação, é um cidadão, que está pedindo, para ele é importante que ele quebra-molas lá, já deu vários acidentes, tem crianças brincando na rua, que a gente sabe, cães, ele esteve indignado, o vereador não faz quebra-molas, quer, se não dá com vontade de trabalhar, pede um artigo e fique em casa, só não trata as pessoas assim, se você está em um setor ali, você lida com pessoas, não é com bicho, a gente fica indignado, mas nós vereadores temos força sim, eles pensam, fiquem pensando. Com a palavra, o vereador Luiz Felipe Caputo. do arco e flecha, me arrebentou, desculpa, deixa eu me recompor, boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, nossa assistência, a quem nos acompanha aqui pela internet, presencialmente, Maico, Dito, equipe do Pai do Franco, presidente. Quero falar um pouquinho da semana, que eu fiz semana passada, o trabalho que a gente realizou, terça-feira, fui no Poço Santa Marta, fazer uma visita, cortesia, não tive nenhuma queixa, não tive nenhuma reclamação, mas eu quis estar presente, me fazer presente ali, conversei com os usuários do posto, conversei com os profissionais do posto, e uma demanda que eles me passaram é justamente essa que eu estou fazendo, a indicação. Ali é uma área que elas entram, elas têm que entrar por trás do posto, e quando está chovendo, elas têm que dar a volta pelo posto. Estacionamento, a dificuldade de estacionar, e não sei, um engenheiro que fez essas plantas ali, que dificulta, inclusive, o acesso dos usuários, dos funcionários, a terem mais acesso. Então, estou pedindo à Secretaria de Saúde para retirar aqueles canteiros ali e abaixar o quebra-mola para que se tenha mais vagas, e que se abra ali também para que os funcionários tenham acesso logo à parte de trás do posto de saúde, para que eles não precisem dar a volta, justamente nessa época de chuva, eles terem que ficar pegando toda essa chuva, então já cortam um caminho. Então, essa foi uma das principais demandas que eles me passaram, e eu estou repassando a Secretaria de Saúde. Também, quarta-feira, como o vereador Mário falou muito bem, tivemos aqui a reunião do Cadeia também, que eu me fiz presente, todos sabem que quando se envolve a inclusão, eu sou um grande apaixonado por esse tema, quem conhece meu trabalho sabe tudo o que a gente tem feito aqui dentro da Câmara. Eu já tinha feito essa visita ao Cadeia há uns tempos atrás, e sempre fico muito grato quando eles vêm aqui também nos apresentar esse trabalho que eles realizam. É muito importante que a gente saiba como que funciona o Cadeia. O Cadeia é do município, verba do município, o município é que mantém. Eu particularmente não sabia, até foi uma questão que eu achei muito legal, que eles atendem, inclusive, da rede estadual e particular, os alunos, só precisa fazer um cadastramento na Secretaria de Educação e aí fazer a avaliação. Claro, há uma demanda muito grande, e isso também já questiono bastante a Secretaria de Educação, porque o tempo de espera para avaliação é muito grande. E eu venho acompanhando bastante isso, desde os alunos da Rodolfo Schlipper até o pessoal de outras escolas. Então, quero deixar aqui meu agradecimento e falar da importância tanto do Cadeia, que trabalha essa facilitação dos alunos com maior dificuldade na escola do ensino regular, quanto a escola da Rodolfo Schlipper, que atende essas crianças também com maior dificuldade, que às vezes não tem essa condição de estar no ensino regular. Eu entendo muitas vezes que o trabalho de inclusão é importante, é necessário, mas a gente tem que entender também que algumas crianças, às vezes, não têm uma condição de ter essa inclusão na rede regular, e para isso a importância da Rodolfo Schlipper. Então, eu defendo, e sempre vou defender, a escola e o funcionamento da Rodolfo Schlipper e do Cadeia. também entrar agora no assunto bem chato, que é a questão da Felisberto Soares. Eu fui visitar, alguns empresários me chamaram, e com toda razão, não tenho o que a gente falar, uma obra de mais de um ano para ser executada, diversas queixas, isso numa quinta-feira, três horas da tarde, não tinha ninguém trabalhando. Então, e para eles, eles falaram que isso daí é corriqueiro, os funcionários vão e falam, amanhã a gente volta, e não volta. Ah, eu estou indo porque não tem material, e não volta. Então, eu queria pedir ao Executivo, estou fazendo também uma indicação, queria pedir ao Executivo que dê uma olhada com esse carinho, que realmente, ali é um ponto estratégico para o turismo na nossa cidade. É muito difícil, até para a gente defender uma obra de uma calçada demorar um ano. Nós que aprovamos aqui diversos projetos, e deixar bem claro, não estou atacando o Executivo, não estou metendo pau, pelo contrário, eu quero tentar ajudar. Mas, realmente, uma obra de um ano para fazer uma calçada, nós aprovamos aqui, às vezes, 40 projetos de melhoria, enfim, para agilizar, financiamento, projetos, construções, asfaltamento. só que, a gente também tem que dar prioridade àqueles projetos que já estão sendo executados. Então, eu quero pedir, por favor, ao Executivo, que termine essa obra, que acabe com essa angústia desses empresários e dos moradores, nós também, a imagem da cidade que está aí. Quantos turistas passam por essa calçada? Pedras soltas, idosos passam ali, se alguém cai, uma criança, não tem nada ali, de proteção. Então, fica aqui esse pedido ao Executivo, que, por favor, olhe com carinho essa demanda. A questão, aproveitando o tempo, a questão da rota panorâmica, vereador Jerônimo, eu, esse fim de semana, também recebi algumas denúncias falando que tinham postes no meio do asfalto, lá e tal, e eu fui lá. Eu rodei, eu fiz a filmagem, mas, infelizmente, eu apaguei, justamente para comprovar que não existiam postes, não tem nada no meio da rua, até o asfalto, até onde eu fui ali do asfalto. Acabou o asfalto, eu voltei, porque se não tem asfalto, provavelmente, se tiver um poste no meio, eu acredito que vão ser retirados. Mas até o poste eu fui, toda a rota panorâmica, e vou ser sincero, eu, particularmente, não vi nenhuma rachadura, tá, vereador? Claro, a gente está de carro, daqui a pouco, se tiver um local específico que tenha essa rachadura, nos mande, que a gente também vá lá, tire foto, e a gente envia o secretário de obras, tal, porque realmente é uma rota que vai ser extremamente estratégica para a nossa cidade, principalmente na questão, vereador Velhinho, da mobilidade urbana, da gente ter que passar para o gramado todo para sair de Canela, para ir para Porto Alegre, a gente vai ter uma rota alternativa em que a gente não vai pagar pedágio. E é do município, o município é que vai ter que arcar com tudo. Inclusive, eu já fiz até o pedido de um estudo de viabilidade para ver a questão de veículos de cargas pesadas daqui a pouco, justamente para que o caminhão não suba, porque a tendência natural é essa, os caminhões vão cortar o caminho por ali também. E, provavelmente, vereador Jerônimo, é o que vai acontecer. Às vezes, como está o caminhão passando o tempo inteiro lá, por causa da obra, provavelmente, às vezes, o asfalto não está preparado para isso, pode gerar um trinco ou já gerar um dano para o asfalto que acabou de ser feito. Então, eu já fiz esse pedido também, espero que o Executivo, daqui a pouco, faça esse estudo, justamente para prevenir futuros problemas, porque, como eu falei, é custo do município, o município vai ter que arcar com toda a manutenção daquela rota panorâmica. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus. Seriam esses os inscritos, preços, passo, presidente. Consulto, senhores vereadores, se concordo com o prosseguimento da sessão, não sendo necessário o intervalo de dez minutos previsto no regimento interno. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Dando seguimento aos trabalhos desta noite, passamos de imediato para o espaço destinado à ordem do dia. Convido o secretário da mesa para fazer a leitura da matéria, específica em discussão à votação. PLO 53, de 2022, de autoria do Poder Executivo. Indicação 83 e 84, de autoria do vereador Luiz Felipe Caputo. Indicação 86, 87, 88 e 89, de autoria do vereador Alberi Galvani Dias. Pedido de informações 28, de 2022, de autoria do vereador José Velhinho Pinto. Assim como o pedido de informações nº 29, de 2022, também de autoria do vereador José Velhinho Pinto. Moção 27, de 2022, de autoria do vereador José Velhinho Pinto. Moção 28, de 2022, de autoria do vereador Alberi Galvani Dias. Moção 29, de 2022, de autoria do vereador Roberto Mauro Gruc. Moção 30, de 2022, de autoria do vereador Emília Guedes Fuxa. E a moção 31, de 2022, também de autoria da vereadora Emília Guedes Fuxa. Seria as proposições, presidente. No espaço destinado às manifestações, convido o secretário da mesa para fazer a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até cinco minutos acerca da matéria em discussão. Com a palavra, o vereador Roberto Mauro Gruc. Senhores vereadores, assistência. O Godin, eu me lembro, eu era criança, essa moção é de pesar aos familiares de José Antônio Godin. Ele foi oficial da Polícia Civil lá atrás, e ele participou fluentemente da organização das associações de bairros. Ele também participou da criação do Corpo Voluntário de Bombeiros. Ele também participou da construção da delegacia. E, naquela época, ele também gerenciava, também, o comissariado de menores que existia, lembra? Tinha o seu Gilberto, tinha o seu Nezinho lá, do Canelinha, que também participavam disso. Então, ele morreu aos 77 anos, ele tinha uma casa aqui em frente ao lago, e foi sepultado em Porto Alegre. Então, fica essa moção de pesar, porque era um grande cidadão, um grande homem. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, o vereador Paulo Nestor Tomazini. Presidenta, senhores vereadores, realmente o Godin, o inspetor Godin, foi uma figura bastante importante no nosso município de Canela. Eu lembro, quando eu vim para cá, ele era o gerentão, ele junto com o Nezinho e a turma toda, perante essa agorizada mais da minha idade. Outro assunto que me deixa bastante feliz é a suplementação de verba por superávit. A prefeitura teve um aumento na receita de 22 milhões esse início de ano. Isso é um fato bastante positivo, só que eu já vi aqui que está entrando 9 milhões já de suplementação para a receita maior. Tomara que isso continue, porque, às vezes, nos primeiros meses, a receita vem acima do esperado, mas tem os outros seis meses que pode ficar abaixo. Então, daqui a pouco, se dá destino para todos esses recursos e chega lá na frente, a receita não acompanha esse crescimento e vem a ter problema financeiro mais para o final do ano. Outro assunto que pedi de providência, que o vereador Alberi faz, na questão dos quebra-molas, de... Sei que material é aquele. Eu realmente, aquele material, o primeiro a adquirir aquele tipo de material foi eu quando estava na Secretaria de Meio Ambiente, junto com o pessoal do trânsito. E foi composto aqui na frente, que era a rua de maior movimento de carro pesado para fazer o teste desse equipamento. E foi feito um teste, e realmente a qualidade foi 100%. E eu tenho notado, quando eu passo, que realmente tem problema, mas eu acredito que não é no quebra-mola em si, e sim na base dos quebra-molas. Porque tem um ali perto da toca dos tocos que realmente não é no quebra-mola, é na base. Então, quando a base não é bem firme, acaba não dando estabilidade para aquele plástico, ele acaba cedendo e até quebrando. Então, me parece que o problema não está, quero acreditar que não seja, a não ser que mandaram testar um produto e depois estão entregando outro. Mas acredito que não. Então, tem que fazer uma avaliação melhor para ver se realmente isso é na qualidade do asfalto ou na qualidade do quebra-mola de plástico. Outro assunto, pedido de providência do vereador Caputti, a questão do estacionamento do posto da Santa Marta. Realmente, aquilo ali é um problema, aquele estacionamento da Santa Marta, e tem aquele espaço atrás do posto, porque eu acho que é interessante a prefeitura começar começar a dar uma olhada nesses espaços públicos e poder ceder para que, principalmente, o pessoal que trabalha no posto tenha estacionamento para os carros. Então, as pessoas chegam ali, estacionam na frente, chega o usuário, não tem estacionamento, acaba, às vezes, estacionando longe, fica longe de tudo. Então, tem como resolver, assim como aquele pedido de providência que eu fiz semana passada, falei pessoalmente com a Carlinha para liberar aquele estacionamento do centro de feiras para aqueles empresários que moram no entorno e também para o pessoal da universidade que vão ali de noite e não tem mais onde estacionar. Então, aquele é um espaço ocioso que a prefeitura tem como disponibilizar. Eu sei que é difícil você pegar um órgão público e fazer uma cedência. Isso tem que fazer, tem que ali, literalmente, abrir o portão e deixar que as pessoas estacionem ali. Ah, mas tem que fazer um estacionamento pago. Não tem nem como fazer isso. A não ser que for fazer um processo de estatório. Então, vai dar uma burocracia muito grande, até porque, quando tem evento, a prefeitura não vai poder ceder para os empresários do entorno. Então, dá para liberar, sim, quando não tem evento, aquele centro de feiras, aquele estacionamento do centro de feiras para as pessoas usarem. E quanto mais carro a gente tira da rua, melhor fica para o fluxo viário, que realmente está cada vez mais complicado dentro do nosso município. Com a palavra, a vereadora Emília Guedes Fulcher. Passo a presidência e faço uso da palavra. Aceito a presidência. Eu quero aqui falar boa noite a todos, primeiramente. Agradeço a presença de todos, os meus colegas. Quero aqui parabenizar o nosso vereador. Seja sempre bem-vindo. E, com certeza, essa mesa diretora fará uma mesa democrática. Todos os partidos se farão presentes aqui nessa mesa. Quero falar da moção 30, de pesar do falecimento de uma amiga nossa, lá da Vila Santa Marta, do nosso grande representante daquele bairro, que é o Seu Sandomar, que foi uma morte muito repentina. E o Seu Sandomar é uma pessoa que nasceu na vila, que tem uma história junto ao Laje de Pedra, onde coordenou muitos os serviços daquele bairro. Conhece toda a comunidade de Santa Marta. E a sua esposa era uma fiel escoteira dele. Ela recebia as pessoas em casa, sempre com muito carinho. Ela ajudava e a gente sabia que ela tinha problemas de saúde, mas nunca esperava que seria assim tão de repente. Vai aqui o meu pesar a toda a família, minha solidariedade e, com certeza, de todos os colegas dessa casa. Também quero falar da moção 31. E parabenizo a nossa juíza. Esse projeto de lei é uma parceria da Câmara de Vereadores, principalmente da minha pessoa, com a juíza, onde nós teremos uma reunião na quarta-feira para tratar desse projeto Rede de Apoio Cidadã. A doutora Vera... Desculpe. A doutora Simone Chalela. Ela é uma pessoa que trabalha muito social na comunidade de Canela. E ela vem se preocupando muito com as pessoas que não têm a quem recorrer. E esse projeto trabalha bastante ao social da cidade de Canela, às pessoas que não têm o direito reconhecido como cidadãos. E, com certeza, esse projeto vem engrandecer muito a comunidade de Canela. Seria isso para o momento. Mais uma vez, pedindo licença dos trabalhos da mesa, preocupar a palavra agora na ordem do dia, espaço específico, a ordem do dia. Ok. Irmanar aí a duas indicações do vereador Alberi Dias. Acredito que essa já seja uma reedição, vereador. Reedição. As duas, não é? Não, uma só. Uma só. Há 88. E eu lembro que já há um ano eu corri também com essa situação. Estou correndo com a situação da questão dos Correios. No meu caso, especificamente com a situação do Maredial. É engraçado que os Correios não chegam lá, mas as contas chegam. Se for carta, não chegam. Mas se for conta, chega. E é um absurdo, né? Porque o Maredial, inclusive, tem moradores dentro do Maredial que a gente sabe que tem alguns que não estão em dia. Mas tem morador lá que está com seu carnezinho até de IPTU em dia. Então tem IPTU, tem o pagamento do terreno, mas o Correio não chega. É incrível, né? É incrível. A questão da moção aqui, então, 28, ao Padre Franco, também, me hermanar aqui ao vereador proponente aqui e dizer que, sim, a gente conhece. Seria secar gelo aqui, falar do trabalho do Centro Social, de quantas crianças atendidas. Esse trabalho começou para se atender crianças, mas se acaba atendendo a família toda. E hoje a gente fala como é quase que insignificante a atuação do Poder Público na ação social. Vamos amanhã fechar o Centro Social, vamos fechar o projeto Esperança e Paz e tantos outros que existem, vamos esperar o Poder Público fazer alguma coisa. Não vai acontecer, né? Então, é uma ação incansável aqui elogiar e lutar também, não é só bater panela e bater palma, né? Lutar por instituições como essa do Padre Franco, como Esperança e Paz, como projetos que o nosso grande amigo Moisés está sempre envolvido, porque essas ações são ações que fazem com que a gente acredite que ainda tem jeito, né? Pessoas que são, na sua grande maioria, voluntários, que se dispõem a fazer esse trabalho e outros que, apesar de não serem voluntários, mas que decidem a seguir essa carreira. Essa atividade, que a gente sabe que não é fácil nem ganhando, porque a gente sabe que é muito difícil fazer hoje trabalho social. Não há um empenho do setor público, a gente sabe. Quando o setor público, através de convênio, tem que fazer repasse, fica parecendo que é uma esmola. Fica parecendo que é uma esmola, tem que vir aqui, às vezes, pedir, implorar para que seja aprovado. Então, mais do que justa, vereador, esta homenagem aí ao Centro Social Padre Franco, que eu acredito que todos conhecem aqui muito do trabalho que é feito lá. Por hora seria isso, minha presidente. De imediato, eu passo a palavra, então, ao vereador Jerônimo Terra Rolim. Cumprimentando, então, novamente os colegas desse espaço técnico da sessão legislativa, nós temos apenas um projeto de lei hoje que vai à votação, que é o projeto de lei número 53. Ele autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao MOCOVI, que é a Mobilização Comunitar de Combate à Violência. Isso aqui, comunidade, é um valor de R$ 25 mil, que está sendo entregue para a Brigada Militar para a formatura do ProERD. ProERD é aquele programa, para quem conhece, de excelentíssima importância, que, por intermédio dele, se apurou aquele fato da menina que era abusada em casa pelo padrasto. Então, hoje, nós vamos à votação, esse valor de R$ 25 mil, que, com certeza, vai ser unanimidade, porque todo mundo entende a essencialidade desse trabalho feito pela Brigada Militar. A indicação número 84, do meu colega Luiz Felipe Caputo. O Felipe é mais educado que eu, talvez, no sentido, mas eu não quero carinho aqui, Felipe, eu quero competência. Porque, para um ano, para fazer uma calçada, é só uma palavra que define a incompetência, e mais nada. Ou tinha alguém querendo superfaturar, querendo ganhar dinheiro por fora, e não conseguiu. Não tem cabimento um ano de obra em plena Felisberto Soares. É aquela coisa, eu fui para Tiririca esse final de semana, está cheio de brita. Sobrando brita, vereador Emília. Chega lá no parque, lá na São Lucas, está lindo. Agora, o centro que traz a economia da cidade, que é a venda da cidade, jogado às traças. Olha o asfalto do centro. Passou do tolerável. É incompetência dessa prefeitura, dessa secretaria, que não consegue terminar essas obras. Pedido de informações número 28, do meu colega, Velhinho Pinto, para que o Poder Executivo informe o destino dado à madeira obtida pelo corte de grande quantidade de pinos realizada dentro do Parque do Palácio no segundo semestre de 2021. Para quem não sabe, não passa na frente do Parque do Palácio, não sabe do que eu estou falando. Todo canelense passa na frente. Nós sofremos uma devassidão florestal com o que a prefeitura fez, derrubando aqueles pinos, dizendo que era para melhorar o parque. Havia uma harmonia de ajardinamento com aqueles pinos. Agora, tiraram e foi para onde? Foi vendido? Foi dado para a Cupincha? O que aconteceu? Só o que falta, nós temos que agora pleitear pela CPI dos pinos derrubados no Parque do Palácio. Porque se eles não responderam o que fizeram com a madeira, vamos ter que abrir a CPI. Porque a gente sabe como se ajudam os seus companheiros, principalmente esse prefeito. A moção número 27 do Verlinho Pinto, olha a que ponto a gente tem que chegar diante da incompetência dessa prefeitura. Uma moção de apelo ao Estado do Rio Grande do Sul para que a gestão do Parque de Canela permaneça com o município de Canela. Nós não podemos perder mais um parque. Já basta Ibama. Já basta Caracol. E agora a gente está aí ao risco de perder o Parque do Palácio, porque derrubaram aqueles pinos dizendo que iam arrumar, não arrumaram nada. Eu me envergonho, porque tem gente em Canela que poderia estar comendo seu caviar em casa, mas vai lá no Parque do Palácio lavar banheiro, cortar mato, para aquilo ficar de um jeito habitável. E a prefeitura odeia esse tipo de gente. Odeia o quê? O trabalho voluntário. Onde é que eu vou entrar em trabalho voluntário? Aqui na moção número 28, para o Centro Social Padre Franco. O velho me perguntou quantos anos tem o Centro Padre Franco, consegui apurar aqui com o pessoal que são 39 anos. Seria enxugar gelo, como disse o Jeff, falar do trabalho de vocês. E a coisa que o vereador falou também no início, que trabalhar sem recurso também não é fácil. Vocês estão de parabéns, mas é uma pena que é Canela sempre na contramão. Porque já tentaram queimar o Instituto Padre Franco dentro dessa Câmara de Vereadores. Já tentaram fazer boicote, já tentaram derrubar os nomes de pessoas que estão aí entre vocês, inclusive. É o quê? É a prefeitura sempre se organizando para ir contra quem faz bem pela comunidade. O Moisés aqui ficou, durante quatro anos na outra legislatura, batalhando pela criação do Conselho Municipal de Esportes. Eles foram fazer só agora em 2022, nem chamaram ele na foto, porque tu não está lá na foto. Então é brabo. É brabo esse tipo de coisa. A gente trabalha, parece que o bom mesmo é roubar. Parece que o que dá realmente certo é roubar. Parabéns pelos 39 anos, Instituto Padre Franco. Com a palavra, o vereador José Velhinho Pinto. Eu vou também cumprimentar o vereador Albiri pela moção de apoio ao Centro Social Padre Franco. 39 anos, parabéns. Essa diretoria é toda. Nós já tivemos vários momentos para poder conversar. Pessoas também que a gente já convive há 20, 30 anos. Parabéns para vocês pelo trabalho que é realizado. Realmente, quando eu perguntei para o Jerônimo, o Jerônimo me assessorou nesse tempo, porque desde que eu me conheço por gente, tenho o Padre Franco, prestando um excelente serviço. E nós temos essa Casa Legislativa também apoiado bastante. Eu vejo em vários momentos, várias verbas têm sido contempladas. É um serviço, é um trabalho de vocês altamente meritório, que é a maior valia, essa nossa contribuição. Eu também faço aqui dois pedidos de informação, esse que até o Jerônimo já se apressou também em reafirmar a importância dele. Eu tenho recebido por um grande número de pessoas. Algumas pessoas me procuraram para saber, velhinho, o que foi feito, porque era tão necessário aquele corte de árvores em frente ao Parque do Palácio. Foram cortadas um bom número de árvores maduras que enfeitavam a entrada da nossa cidade e que, afinal de contas, para que serviu aquele corte de árvores, qual o destino que foi dado a esse material. Outro pedido de informação que eu também faço é consequência dessa nossa reunião que nós tivemos aqui com a Corsã na última quinta-feira, quando foi afirmado pelo nosso gerente Lutero que a Prefeitura Municipal de Canela teria firmado o aditivo teria firmado o aditivo com a Corsã. Isso, palavras do Lutero. Agora fica assim, não gravaram, a gente não pode, eu queria ter recebido até para poder. Tendo em vista que a gente sabe que foi amplamente divulgado pela imprensa, que Canela e São Francisco estariam criando um consórcio de gestão dessa questão de... Foi amplamente divulgado, eu até trouxe aqui os recortes das matérias que foram veiculadas, mas me causou surpresa, então faço esse pedido de informação para que a Prefeitura se manifeste sobre essa questão da Corsã. E a minha outra moção, que é uma moção de apelo, eu quero dizer, meu caro vereador Jerôme, que houve um equívoco aqui na palavra, a moção é exatamente para, a moção de apelo para que o Estado do Rio Grande do Sul não faça a sessão do Parque do Caracol, que a gente permaneça sob a administração do município de Canela. Então, ali, Parque de Canela, eu quero dizer que eu acho semana que vem eu vou fazer uma moção também de apelo com referência ao Parque do Palácio, mas essa excepcionalmente aqui, ela é referente ao Parque do Caracol, é uma moção de apelo para que a administração, a gestão do Parque do Caracol continue com a administração municipal gerando esses inúmeros benefícios. Eu até vou ler aqui, eu acho que foi bem, foi bem feliz o texto da nossa moção de apelo ao Estado do Rio Grande do Sul para que a gestão do Parque do Caracol permaneça como município de Canela. O Parque do Caracol é a identidade de Canela, onde, em 1989, devido às dificuldades de gestão pelo governo do Estado, esse transferiu para a municipalidade a administração do Parque do Caracol, que imediatamente recebeu inúmeras melhorias, como a instalação do pórtico, centro administrativo, reforma de lojas, pavimentação de área interna, reforma do quiosque dos churrasqueiras, boas parcerias com a iniciativa privada, como a instalação do observatório, parcerias com atividades de ecoturismo, como o projeto Lobo Guará, parcerias também com a iniciativa privada do trenzinho de acesso ao parque, lamentavelmente, nos últimos anos, tem perdido qualidade na sua operação. Entendemos que uma retomada de gestão positiva deverá trazer a qualidade que todos esperam. Se alentamos, que a receita do Parque do Caracol, nos últimos 30 anos, foi responsável pelo custeio da maior parte das promoções e eventos do nosso turismo e dos nossos eventos na cidade de Canela. Com a palavra, o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, vossas excelências, o Johnny não está aqui, eu quero dar os parabéns pela vice. Uma vez dizia que vice não assume, mas assume. Outra coisa ali do nosso vereador Caputo, também os aluguéis das lojas. Ali é uma loja que deve custar em torno de 10, 15 mil aluguel. E a gente sabe que o turista gosta de caminhar na calçada, ele dá uma olhada na loja, que está na calçada, ele entra. E vendo aquele... É complicado. Acho que a incompetência dessa empresa é de quem fiscaliza também a obra ali. Porque parece que acharam ouro ali, porque fizeram um buraco ali que o cara estava cravado dentro daquele buraco. Então, tem um fiscalizador de obras, como tem um fiscalizador ali na rota panorâmica. Tem um fiscalizador de obras também. Mas eu vejo aí algumas coisas que esses fiscalizadores de obras, lá na minha rua, na rua Aracida Silveira Dias, não ligaram a calçada. E calçada tem que ter ligamento. Ah, mas é porque tem um barranco... Sim, mas calçada tem que ter ligação. Porque é a lei da acessibilidade, e eu já estou cobrando isso. Fizeram uma parte de uma calçada, pularam e fizeram outra. Agora a calçada lá já está quebrada. Então, o fiscalizador de obras, o vereador Vialim, ele é o culpado disso. Porque tu não paga, não fez bem feito, não paga. Acho que o asfalto tem cinco centímetros, e é oito, tem que ser oito. Senão não paga. Pronto, não vai receber. Eu queria saber a liga daquele asfalto que o senhor fez lá na linha São Paulo. Que material é aquele? Porque não rachou nunca. Cria buraco, mas nunca rachou. Não sei se vocês notaram. e foi jogado num morro lá, para o pessoal subir com cargas, e sobe cargas de caminhão, e não racha o asfalto. Eu não sei qual é a liga que foi usada, tem que usar daquele material bom, que vai passar caminhões de carga ali. Isso com certeza vai passar. E dos correios, uma localidade entrega, a outra não entrega, dá uma bagunça. Ah, eu não vou entregar no chacrão porque tem cachorro. Pô, cachorro tem qualquer, cada casa tem cinco, seis cachorros. Ah, no São Lucas, porque os cachorros me avançam. Ah, no chacrão, porque os cachorros me avançam. Na linha caçador, pô, o nosso município é pequenininho. Os correios têm que acobertar todos os munícipes. O maridial. Então, isso nós temos que cobrar. Ah, já estamos cobrando do Executivo. O Executivo tem que cobrar dos correios. Parece que vão privatizar o correio. De repente funciona melhor. Mas, por enquanto, não privatizaram, então que a nossa fiscalização vá, cobre da gerência dos correios. Providências para isso. Todos os moradores têm que receber correspondência. Ah, mas a desculpa, ah, mas a mais não tem, a mais tem que entregar a carta para todo mundo. Cartão de crédito, às vezes, vence, e tem que vir buscar no correio. Eu lembro que tinha aquelas caixas de correios, com os números, em algumas localidades, longínquas, e tinha aquela caixa, que cada semana o carteiro ia entregar. Acabou isso aí também. E é importante, vereadores, isso aí, é muito importante, o correio tem que fazer a cobertura de todo o município. Se tem cachorro, denuncia para a brigada, vê de quem é os donos, tem lei para isso também. Se você tem um cão, você tem que estar dentro do pátio, não tem que estar avançando nas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Felipe Caputo. Boa noite mais uma vez, só não deixar de cumprimentar nosso vice-presidente agora, Jone, parabéns, Jone, desejo muito sucesso nessa empreitada aí. Falar um pouquinho desse PL nº 53, que o vereador Jerônimo já comentou. Isso daí, vereador, isso daí é uma emenda minha, Té, Dudu, por favor, se você puder colocar, que eu fui um ano passado, eu, vereadora Emília, e o ex-vereador, agora secretário do meio ambiente, Alfredo, nós fomos lá na formatura do ProERD, e nós, eu e o Alfredo, nos comprometemos a auxiliar, pelo menos com a formatura do ano. Então, eles sempre falaram que a formatura a cada seis meses é R$ 25 mil. Então, eu doei da emenda R$ 25 mil, e o vereador Alfredo R$ 25 mil também. Só que, como a gente teve esses impasses com as nossas emendas, o soldado Oliveira me procurou, desesperado, porque a formatura já está logo aí. E não tinha o repasse, estava com dinheiro e não podia ser repassado. Nossas emendas estavam travadas ali no Executivo, algumas coisas erradas, daqui para lá, enfim, esse empecilho, e eu conversei com o Executivo, e agradecer ao Executivo, que prontamente atendeu esse pedido, em que a gente fez essa transferência. Ele tirou do recurso livre para repassar para o ProERD, para que eles tenham essa formatura, e eu cedi esses R$ 25 mil, daqui a pouco, para a gente predestinar onde o Executivo tiver maior interesse. Então, agradecer ao Executivo, agradecer ao Prefeito, que me atendeu, e prontamente vai ter agora esse repasse, a formatura do ProERD. Parabéns também, a gente já falou da importância do ProERD, então nem se comenta. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar a concretizar essa formatura. Enquanto eu estiver aqui, esse dinheiro vai ser repassado sempre, pode contar com isso. vereador Velhinho, essa moção de apelo à gestão do Parque do Caracol, no caso, eu particularmente não sou favorável, eu, como todos sabem, eu sou a favor da concessão, não pelo fato de ser do PSDB, mas a gente está vendo o estado que o parque está. Falar que a gestão, que não sei o quê, eu entendo, entendo que poderia ser melhorado, entendo sim que poderia estar melhor, mas eu particularmente acho porque isso tem uma função da iniciativa privada, eu acho que o Executivo tem outras coisas mais importantes para se preocupar. Nós tivemos um superávit de mais de 22 milhões de reais. Então, sinceramente, talvez com a concessão, como o senhor já comentou, vai ter o IPTU, deve ter o SSQN também, deve ter outras coisas, daqui a pouco o vereador Oberig entende mais, pode até falar, mas o desenvolvimento naquela localidade, a criação de empregos que terá, não se compara com o que tem hoje. Então, eu particularmente sou, sim, a favor da concessão do parque, que tem o desenvolvimento, porque aquela área está se desenvolvendo. Hoje você conversa com os guias, os guias têm vergonha de levar os turistas para o Parque do Caracol, porque está deplorável, tudo bem, mas aí a gestão fala, não posso mexer, o Estado fala, não pode, ou pode, fica naquela troca de vai e vem, vai e não vem. Então, faz a concessão para que o parque realmente tenha o seu valor. É a minha opinião. É a minha opinião. Eu sou a favorável ao desenvolvimento, sou a favorável à iniciativa privada, tem coisas que o executivo não tem condições. Saúde, educação e segurança. É a função do executivo. E quando estiver fazendo tudo da melhor forma possível, aí a gente começa a conversar sobre outras áreas. Até então, a gente precisa do Parifranco. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque sem vocês, com certeza, aquelas crianças hoje não iam ter aquele entendimento que tem hoje. Para mim, tinha que ter Parifranco em todos os lugares da cidade. Eu venho acompanhando mais de perto, como vocês sabem, eu particularmente não conheci o Parifranco, depois que eu entrei na política, fiz questão de conhecer, sempre tive portas abertas lá, não posso falar nada na questão, eu chego lá, eu dito, inclusive, até, né, a gente fala, é o Caputo, quando é que você vai, pode chegar a hora que for, eu chego a hora que eu for mesmo, vou lá, nunca tive nenhuma reclamação ou qualquer tipo de problema do Parifranco, tá? Se tivesse, eu ia diretamente falar, vocês sabem disso, né, então, quero aqui me hermanar, como o vereador velhinho fala, né, da moção do vereador Alberi, nessa questão realmente do Parifranco, da importância do Parifranco, só quem está lá e vê as crianças, né, participando, que podiam estar na rua, às vezes, né, então, a gente sabe a importância de vocês, então, parabéns, tá, e que eu puder ajudar também, eu me ponho sempre à disposição, tá, muito obrigado, uma boa noite a todos. Seriam esses os inscritos para esse espaço, presidente. Encerradas as manifestações da ordem do dia, passamos à votação da matéria específica. Coloco em votação as seguintes preposições. PL, número 53, de 2022, autor, Poder Executivo. Indicação de número 83, 84, 85, de 2022, autor, vereador, Luiz Felipe Caputo. Indicação de número 86, 87, 88, 89, autor, vereador, Alberi Galvani Dias. Moção número 27, de 2022, autor, vereador, José Velinho Pinto. Moção número 28, de 2022, autor, vereador, Alberi Galvani Dias. Moção de número 29, de 2022, autor, vereador, Roberto Mauro Gruker. Moção de número 30, 31, de 2022, autor, vereador, Emílio Guedes Fulcher. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. aprovado por unanimidade. Declaro aberto o espaço destinado ao expediente pessoais. Peço ao secretário da mesa para que faça a chamada dos vereadores inscritos por um tempo de três minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Roberto Danani. Senhores vereadores, assistência, Parque do Palácio, eu sempre achei ele incrível, bonito, mas lá no São Lucas não tem cerca, não precisa aguardar, o parque aqui do lago não tem cerca, não precisa aguardar, eu só sou prefeito, a primeira coisa que eu faço é tirar aquela cerca. Não precisa ter aquela cerca, deixa um parque público, é um parque livre, eu não vejo essa noção de ter um parque que tenha aguardado. Por que é só aqui no centro que tem esse parque ali, que ele tem que ser fechado, que ele tem que ter a cerca? E ali não foi derrubada as árvores, vai ser construído o centro de convenções e a secretaria de turismo. O projeto é ali. O centro de convenções, nós temos até cinco anos para construir eles, ou o Estado vai pegar de volta o parque. O morro, o morro lá da linha São Paulo, perdeu a noção de quantas vezes já foi recapado. Mas, nossa, era caminhos e caminhos. A rua Presidente João Goulart também já foi, a Orquisa de Moraes também já foi. Então, são várias ruas e isso aí no asfalto vai acontecer. É aquilo aqui, é a mesma coisa Felisberto Soares. Quando eles pararam lá atrás, que a empresa estava andando mal ou bem, eu não fui lá ver, que eles pararam, eu digo, isso aí vai ficar ruim. Olha, quando tu vai fazer uma obra, não interessa o evento que tem. Ou tu não faz a obra, ou segue ela e não para. Não para, porque vai dar isso aí. Olha aqui se a EGR voltou para terminar o trabalho dela nas ruas centrais. Não voltou. Foi parado quando isso? Faz seis meses atrás. Não demos continuidade, parou ali no Santander, tinha que chegar até a... Seguia Júlio até chegar o Oswaldo Aranha ali e concluíram a obra. Não parem, não parem. Aquela situação de alagamento ali do centro, que tinha no posto Pedra Branca, deu na Páscoa, não paramos, foi até o final e terminou. Está pronta a obra, não alagou mais ali. Eu sou contra essa paralisação. Se começar uma obra, vai até o final, não para, porque depois não continua. Não adianta. Depois eu falo mais no outro espaço. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Andresa da Conceição. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente e os demais que nos assistem pelas redes sociais. Em primeiro lugar, parabéns, vereador Jones, que seja companheiro, parceiro da nossa presidenta aí, que juntos possamos fazer um grande trabalho aqui nessa casa. Sobre o centro social, vamos lá então. Em 2017, entrei na assistência como secretária. Em 2018, conheci o projeto deles lá, por convite do pessoal ali. Tinha eleição naquela época, me convidaram para ir votar. Fui lá. Fiquei, assim, muito contente, feliz com o que eu vi lá, o trabalho que eles fazem lá. Dali em diante, eu abracei a causa junto. Aqui está o Maico, a Tati, o pessoal que me conhece, sabem disso. Entrei para essa casa aqui e não tinha compromisso com eles, nenhum de dar emenda, mas não tinha como não repassar algo para eles, porque eu venho o tempo todo dizendo que eu estava encantada com o trabalho deles. Porque eu achei que ele trabalha de uma grandeza, com aquele pessoal daquele bairro, aquelas crianças, aquelas famílias, sendo que eu destinei, sim, da minha emenda, mais de R$ 100 mil para o Centro Social. Vereador Caputo, sabe como podemos ajudar? Todo ano destinando alguma coisa. Todos vocês podem. Quem não conhece, vão lá ver o que eles fazem. Realmente é um trabalho bom. E compete a nós ajudar também. Em 2018, quando eu estava na assistência, eles recebiam R$ 30 mil anual do Executivo. Lutei, fui atrás para passar R$ 150 mil para eles, ano. Claro que preciso de bem mais, mas consegui R$ 150 mil. Então, cabe a nós aqui, aquele vereador achar que tocar no seu coração, vamos destinar alguma coisa para eles. Já estamos ajudando. Ajudando o nosso município, ajudando as nossas crianças e as famílias que lá estão. Sobre os correios, claro que não vai chegar. Chega a conta de água, luz. Vai vir a RG, manda alguém entregar por conta, a Corsã. Conta chega, né, gente? E está complicado mesmo. Tenho ouvido muitas reclamações. Está bem difícil. Certo, quando for privatizado, melhora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Seria isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Paulo Nestor Tomazini. Parabenizar o vereador Jôni pela vice-presidência. Vai auxiliar o vereador Emílio agora na condução desse trabalho. Parabenizar a diretoria do Padre Franco e todos os membros e dizer que realmente eu tenho grande respeito pelo trabalho de vocês, tenho acompanhado. E no longo das outras diretorias também. Que bom que a Nela tivesse cinco, seis Padre Franco espalhado em todos os bairros do nosso município. Outro assunto que me preocupa bastante, que o vereador Jerônimo falou, na rachadura dos asfaltos. Hoje a prefeitura toma empréstimo para fazer asfalto para pagamento em 20 anos. E se nós não tivermos uma fiscalização e um controle sobre a qualidade desses asfaltos, logo ali na frente a gente vai estar pagando a prestação desses asfaltos e não vai mais ter asfalto. Então, é muito preocupante para as próximas administrações que esses asfaltos, principalmente a base deles, seja com qualidade. E também a durabilidade do asfalto, não só a base. A qualidade do asfalto para que dure pelo menos um longo período. Senão nós vamos logo ali na frente ter um problema sério na questão da prestação do pagamento desses asfalos. e da manutenção desses mesmos asfalos. Vamos estar pagando uma coisa que não tem mais. Então, realmente é preocupante e a fiscalização tem que ser feita. A questão da Felisberto Soares ali também, Felisberto Soares. Essas empresas que participam das licitações é um problema. Eu lembro daquela empresa que participou da licitação da calçada ao redor da igreja, foi outra novela. Aí a empresa quebra no meio do caminho, entra no processo licitatório com preço abaixo do custo, talvez, para ganhar o processo licitatório e fica tentando aditivar ou tentando reduzir a qualidade do serviço e acaba se atrapalhando. Talvez ali o pessoal não tem noção. não é simplesmente fazer uma calçada. Tem todo o entorno, tem todo o trânsito, tem a perca de tempo. Então, às vezes, a pessoa não coloca isso tudo no custo e acaba se atrapalhando. Depois quebra no meio do caminho. A prefeitura até fazer um novo processo licitatório e fazer todas as notificações que têm que ser feitas para a empresa, para poder suspender o trabalho, leva três meses. Depois, mais três meses para fazer um outro processo licitatório e a coisa acaba que nem está ali envergonhando todo mundo. Eu tenho certeza também que o executivo e toda a equipe da prefeitura se sente muito envergonhado com o que está acontecendo ali. Mas, infelizmente, faz parte do processo. Quando uma empresa entra, participa de um processo licitatório sem condições, acaba nisso. Com a palavra, a vereadora Emília Guedes Rújo. Passo a presidência e faço uso da palavra. Assuma, presidente. Senhoras e senhores. Tudo bem. Eu quero aqui falar sobre as duas reuniões que essa casa promoveu, uma parceria que tivemos com esses dois órgãos na semana passada. E, para minha surpresa, eu também não sabia que as pessoas podiam solicitar gravar ou não. Mas isso é um acordo que existe interno na casa que nós vamos sentar, a mesa diretora, já na quarta-feira para nós revermos essa situação. E somente o presidente, a mesa diretora, vai poder autorizar ou não a gravação. Infelizmente, realmente, nós perdemos muitas informações, principalmente na reunião da Corsã, que veio do meio ambiente, onde nós tínhamos relatos bem importantes e gostaríamos de poder rever. Mas é uma norma que existe na casa que também vai ser revista. Eu quero deixar bem claro que não houve intenção nenhuma da casa de não gravar a reunião da Corsã. Tanto que, antes dessa reunião, na tarde, nós tivemos a reunião do Cadiê e também não foi gravado a pedido da pessoa que estava palestrando. Então, é uma norma interna que existe aqui. Quero falar da moção do Dr. José Velhinho Pinto sobre o apelo para o estado do Rio Grande do Sul. Concordo plenamente, assino esse apelo, porque eu também, de vejo do meu colega Felipe Caput, eu acho que o caracol é a galinha dos ovos de ouro de canela. Sempre foi pregado isso. E nós temos, sim, competência suficiente para administrar o Parque do Caracol. Vamos juntos. Se o senhor entender que for necessário, eu vou com o senhor levar em mãos a Porto Alegre esse apelo. Seria isso para o momento. Muito obrigada a todos. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. Mais uma vez, utilizando o espaço nessa noite, presidente, saudar nosso grande amigo Mário, que chegou aí na casa e tem sempre acompanhado os trabalhos da casa. Eu vou empatar esse jogo, vereador Caputo, e dizer que eu também sou contra o município gerir o caracol. Na minha opinião, não adianta a gente ter uma galinha de ouro, e quando a gente tem que levá-la no médico, não pode nem levá-la no médico, tem que pedir autorização para o dono. Então ela não é nossa. Há muitos anos, na minha opinião, o caracol deixou de ser um atrativo que eleva o conceito turístico na região. E olha que essa opinião vem de alguém que trabalhou diretamente também no turismo. Levei muitos turistas no Parque do Caracol e por muitas e por numerosas vezes me envergonhei do estado do caracol. E essa vergonha não era atribuída à gestão PDT, à gestão PP, MDB, à falta de autonomia que o município tem para fazer as coisas naquele parque. Aquilo é uma vergonha. Canela ser conhecida mundialmente, ter aquela fachada do Parque do Caracol, aquela chegada, aquilo é vergonhoso. E tomara que eu esteja certo. Que isso seja só dificuldade no trâmite legal em gerir o parque, em promover as melhorias. Que não seja só a falha de gestão, porque é impossível. É uma vergonha, é uma portaria que tranca o acesso aos outros parques. É uma bagunça, é feio, é vexatório. Na alta temporada a gente ouve muitos relatos de insatisfação dos turistas. Mas que vergonha! Canela! Com um parque desse aí? A galera não tem acessibilidade na portaria, não tem acesso fácil, tranca aqui a fila de carro que as pessoas não conseguem passar para os outros parques. Então, a forma, o contrato, o tipo de convênio, a autonomia que o município tem é uma vergonha. Se eu fosse prefeito da cidade, eu entregava hoje a chave. Entregava hoje a chave daquilo lá. Para uma gestão que possa fazer as coisas lá, gente. Não adianta a gente dizer que o parque é de Canela e não poder fazer nada lá. Não pode arrumar uma calçada que tem que mandar um ofício para o Estado que a gente quer arrumar a calçada. É dinheiro na gaveta e não poder fazer as coisas. Então, se eu estiver errado, mas ao longo da história é isso que a gente vê. Uma fachada feia, um sistema de ingresso que não funciona porque o parque não pode comissionar, então perde acesso com as agências, perde muito acesso. Eu sou contra, vereador Caputo. Como, senhor? Muito obrigado, presidente. Pode passar o próximo? Então, vou passar a palavra para o vereador Jerônimo Terra Rolim. Desculpa, vereador. Obrigado, vereador. Quando eu escuto muito falar no Parque do Caracol, eu me questiono só uma coisa. O PMDB está desde 2017 na prefeitura e não conseguiu fazer nada. Quando eu escuto falarem do Parque do Palácio, eu me questiono. O PMDB está desde 2017 na prefeitura e não conseguiu fazer nada. Quando eu uso falar do Pinheiro Grosso, eu me questiono, a prefeitura está desde 2017 na prefeitura e não conseguiu fazer nada. É a incompetência em forma de gestão, da falta de gestão. Isso é culpa do Constantino, a perda dos nossos parques. Mauro Roberto Gruc, nosso Danane. Tomara que o senhor esteja errado e Deus me livre que seja feito um centro de eventos no Parque do Palácio. Deus me livre. Porque é a última área de campos de cima da serra antes de atingir a próxima região. É uma área milenar, é um parque desejado por milhares de pessoas. Qual gestor não gostaria de ter um parque daqueles sob sua jurisdição? É só porque realmente reina a politicagem e a incompetência dentro de prefeitura em relação principalmente ao que é nosso, ao que é público, ao que é parque. Eu preciso falar um pouquinho sobre as palavras do promotor. O colega da Danane me questionou se eu tinha lido as palavras do promotor no jornal e eu não tinha lido, fui dar uma lida. E realmente são impressionantes. São impressionantes. Eu, claro, eu vejo as palavras do promotor com um pouco de parcimônio, com um pouco de calma, de cautela seria a palavra. Porque ele é impedido. Ele não é o promotor do caso. Por quê? Porque ele tem pessoas íntimas dele dentro do caso. Então as palavras dele, que se viu ali muito exaltadas, muito exacerbadas, nem servem para promotor. Isso ali serve para um cidadão comum. Que daí eu acredito que ele, como cidadão comum, ele pode estar falando. Mas acompanhando o que o Mauro Roberto Grucchi falou, o que o Danane falou, eu falo Mauro Roberto Grucchi, não sei se posso chamar só de Grucchi ou Danane. Os dois têm que se assentar, o delegado e o promotor. Não tem que ficar agora uma comunidade aí, estamos sendo bombardeados com notícias de gente sendo indiciada, de gente de denúncia sendo recebida efetivamente pelo judiciário. Tivemos aí a questão do Junta, que saiu nas notícias aí, que foi indiciado, que o promotor fala nas palavras que ninguém foi indiciado, foi sim. Mas o que não dá para ter é uma briga de um lado o delegado, e do outro lado o promotor, e nós, Canela, no meio. Porque nós somos uma cidade desse tamanho. E não é pela instabilidade jurídica que se cria, mas é pela instabilidade emocional. Se o promotor tem alguma coisa para falar do delegado, mas então fala com todas as letras publicamente. E se o delegado tem razão ou não, que se fale também publicamente. Agora a gente quer mais transparência, porque essa nota, com todos os efeitos, deixou pulga na orelha de todo mundo. Como disse um conhecido, e depois de tudo que eu falei na rua, Boa noite. Com a palavra o vereador José Velhinho Pinto. Meu caro vereador Jefferson, eu quero, em primeiro lugar, contestar suas afirmativas pela minha experiência. Tudo que tu estás dizendo talvez tenha validade nos últimos seis, oito anos. Não mais do que isso. Eu até fico pensando, muitas vezes a gente, nas campanhas políticas aqui, agora, que nem uma campanha estadual, ah, tem que votar no governador do meu partido, porque eu vou ter influência. Eu vou conseguir conversar com ele, vou conseguir coisas para Canela, e pá, 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 pá. E o que a gente vê na prática é outra coisa. A autonomia do Parque do Caracol era total de Canela. Tanto que reforma de banheiros, nós tínhamos tanta autonomia que nós entregamos, fizemos um observatório turístico ecológico aqui de Canela e eles autorizados. O que vocês querem fazer? Autorizado. Pórtico novo, autorizado. Tudo autorizado. Realmente, há uns seis ou oito anos atrás, começou a circular aqui na comuna esse nível de dificuldades, que não se pode mais nada, não pode mais nada, tipo um tranca-rua. Parece aquele negócio, vamos criar factóide aqui, que não pode fazer nada, aí eles têm que entregar. Porque essa afirmativa de que, até para trocar o papel higiênico do banheiro, precisava autorização do governo do Estado, isso é uma balela. Tem que ter realmente um governo municipal, e aí eu vejo o PMDB e o PSDB, dois partidos que em Canela estão unidos, assim como a nível estadual também há uma aproximação e há uma união. Vamos botar na mesa para eles, eu disse, não, olha, vamos confiar na gestão municipal para ela fazer esses serviços que pode bem fazer. Ninguém vai imaginar o que para reformar um banheiro tem que fazer. O que aconteceu para isso? Aconteceu o que nos últimos, você tem razão, nos últimos seis a oito anos, com essa gestão alinhada, MDB, PSDB, município, Estado, passou a não se conseguir mais nada, e pelo contrário, passou a se criar uma gama de dificuldades totalmente irracional, porque ninguém pode imaginar que alguém tem um parque, só que a experiência dos últimos 30 anos, como eu digo, observatório, construção do pórtico novo, construção de centro administrativo, construção de inúmeras calçadas lá dentro, e outras atividades, comprovam que nem sempre foi assim, ou seja, passou a ser assim a partir de determinado momento, muito recente. E eu faço aqui um apelo às lideranças políticas do PSDB, do PMDB de Canela, que se juntem com o PSDB e PMDB do Estado, e consigam ter liberdade para pelo menos atuar na melhoria do nosso parque. Com a palavra, o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, vossas excelências, eu queria saber, essa galinha é a Highlander, está durando tanto tempo, a galinha dos ovos de ouro, queria para mim uma cria dessa, quantos anos tem o parque? E se fala a mesma coisa. Eu, para mim, estou sucateada há mais de 20 anos. E nós perdemos a oportunidade, quando o MDB era governo, o Saritório, de trazer o parque para o município. Perdemos aquela oportunidade. Era o nosso governo, o MDB. Então, se não deram, o nosso governo, vão dar agora, é complicado. Fora os escândalos de dinheiro, dinheiro de portaria que sumia, teve CPI sobre isso. Fora vários escândalos, que há anos, mais de 20 anos também acontecem. Denúncias, gente indo para a rua, essas coisas todas. Eu tenho um exemplo do Pinheiro Grosso. Nós aprovamos o Pinheiro Grosso, aqui a toque de caixa, na gestão anterior. O que veio com urgência, tem que aprovar? Aprovamos. Hoje, lá parado, fechado, Pinheiro Grosso. O cara lá já ia... Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se não tem uma comunicação. Parece que tem uma empresa que ganhou a melhor proposta. Mas cadê a empresa? Cadê abrir esse parque para dar emprego, para dar renda para o município? Já fizeram levantamento, se for privatizado o parque? Quanto vem de arrecadação, com lojas? Tem que fazer esse levantamento também, talvez até dar o que é arrecadado no parque, sendo do município. Eu não sei... Tem que se fazer esse levantamento de quanto vai ser arrecadado para o município, que talvez equivala-se ao que está sendo arrecadado hoje. e com o investimento de uma iniciativa privada. Quantos empregos vai dar? Vai dar mais de 200 empregos, mais de 300 empregos. Isso tem que colocar tudo no papel, porque o cara empregado ele vai comprar no comércio local. Então nós precisamos também fazer esse levantamento, também, né, vereador Velhinho? E até... Hermano com as tuas palavras ali também, eu não gostaria que o parque fosse... saísse do município. Eu não gostaria. mozaria é uma história do município, é o coração do município, né? O parque e a igreja são a mola mestre do nosso município. Então nós precisamos, sim, pensar nisso, fazer esses levantamentos, né? Do que vai ser investido, do que vai retornar para o município, que talvez equivala ao que o município está arrecadando nos ingressos ali, né? E seja um investimento grandioso, né? Eu também não acredito que o Estado não autorize reformá-la. Não acredito nisso também. Mais? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Felipe Caputo. Boa noite mais uma vez, para finalizar. Dudu, por favor. Agora vai passar as fotos da formatura do ProERD, que não consegui naquela hora. Também... Para o meu tempo aí, Dudu. Da formatura, tá? Que realmente é arrepiante você escutar aquelas crianças cantando a música do ProERD. Então foi muito legal. Então parabéns ao ProERD por esse trabalho que realiza. Também não posso deixar aqui também de dar os parabéns ao Igor Cândido, que foi bicampeão da Copa Brasileira de Pizzaria, né? Que é um empresário canelense. Que nós já fizemos uma moção de aplauso para ele. E realmente é um fato relevante para a nossa comunidade, para a nossa cidade, levando a comemoração dele. Então, Igor, parabéns. Não vou fazer mais uma moção, senão daqui a pouco não vai ter onde colocar, né? Não vou fazer reedição de moção aqui, tá? Mas parabéns mais uma vez. Sempre que você estiver prestigiando Canela, conte comigo aqui para mostrar os seus feitos. Às vezes eu escuto o vereador Velhinho, se eu falar, eu não vivi na época que o PDT estava aqui, né? Não vivi nessa época aqui em Canela. Mas eu acho que 80% da população canelense também não viveu. Porque... PSDB e MDB, que o senhor falou, 80% da comunidade canelense votou, aprovado. Temos os problemas? Temos problemas. Não nego, concordo com algumas coisas que o senhor falou. Realmente, a gente pega, é como se fosse pegar um carro emprestado. Eu peguei o carro emprestado do Estado, furei o pneu, quebrei o vidro, risquei tudo, mas não posso arrumar porque o dono do carro não me deixa. Essa desculpa, realmente, eu sempre falei isso com o secretário também da época. Mas essa... essa ilusão do PDT, na época do PDT, de 1900... Como o senhor já comentou, acho que agora a gente tem que viver para frente. Acho que viver esse passado de 1900... Eu, particularmente, eu te falo, eu não vivi nessa época, não posso chegar e falar. mas 80% da comunidade caneleense não viveu nessa época também, vereador, porque o PDT não ganhou. Então, é só isso que eu queria deixar. Quando o senhor cita o PSDB, gosta de ficar citando... É, então, eu só queria falar que foi a chapa vencedora. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Seriam esses os inscritos para esse espaço, presidente. Declaro aberto o espaço destinado a líder de bancada ou bloco parlamentar por até cinco minutos, podendo ser cedido pelo líder de bancada a qualquer vereador de sua bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o vereador Alberi Galvani Dias. Autorização da líder. Mana? Só um... Faltou tempo para falar disso, né? Agora, o cara mata uma mulher grávida de 24 anos, cara. Ali no Salto, em São Francisco, né? Ah, pegaram já. Como está a coisa? Se tu olhar as reportagens de São Paulo, pelo menos cem mulheres por dia matam. Ou porque o marido queria que ela voltasse, ou porque isso, porque aquilo... Que horrível, né? Coitado das mulheres, né? Olha a perseguição. matar uma guria de 24 anos, grávida ainda. Eu acho que a pedrada que mataram ela. Está a foto agora no Face aí dela. O que é isso, gente? O capeta está solto mesmo? Pelo amor de Deus, onde é que está o coração das pessoas? Deu todo um coração de gelo, de pedra? Fazer esse tipo de atrocidade? Eu queria falar antes, né? A gente não pede líder para... Mas eu me sinto, assim, triste com isso. Triste mesmo. Às vezes, o cara está casado com a mulher, pronta para a mulher a vida toda, e a mulher deixa e depois ele quer que a mulher fique com ele. Não, tu é minha. E a lei protetiva, né? Que ela... Não funciona, tio. Não funciona. Às vezes, até a juíza tem medo de liberar o cara porque vai matar a mulher. Pensa que vai matar a mulher. Às vezes, fica o cara lá três, quatro, cinco meses preso, seis meses, porque a juíza não quer largar, porque tem medo que o cara vá e mate a mulher. Então, a medida protetiva... Meu Deus, o que está acontecendo? Não é, vereador, doutor Presidente? Uma guria de 24 anos se morta assim, grávida. Meu Deus, o que vai acontecer com esse mundo? O que vai acontecer? As pessoas não têm mais coração, é briga no trânsito, é soco, é facada, é tiro, porque o cara deu uma buzinada. Ah, o cara passou na minha preferencial, eu vou atrás dele. Meu Deus, meu Deus. Isso eu queria deixar para os senhores aí. Uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus. Com a palavra, vereador José Velhinho Pinto. Eu queria dizer que essa questão de próprios públicos históricos, questões que nós temos nossas, da cidade de Canela, eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, eu sou incentivador à iniciativa privada, vem, faz um parque. Tem uma ideia boa, vai, e faz um parque, faz um investimento adequado, como vários empreendimentos aqui, sempre teve nosso apoio, o Alpen Park, não é, Tom Marzinho? Nós estávamos aí ao lado dos investidores, o teleférico em Canela veio com o nosso apoio integral, tem uma ideia boa, veio também na nossa época. Aliás, quem fez aquele acesso para o teleférico foi a Prefeitura Municipal de Canela como forma de incentivar, não tinha como chegar lá. nós fizemos uma terra plenária pesada lá para atender aqueles empresários, sempre tivemos ao lado de empresários, investidores, vamos fazer as coisas. Agora, pegar próprios públicos consagrados. Tomazine, até, tu não estavas aqui, eu acho, na apresentação do BNDES, a apresentação do BNDES diz que em 30 anos, o número de visitantes do Parque do Caracol vai chegar em 540 mil anos. a previsão deles é um aumento em 30 anos de 20% do que já tem. O projeto que eles apresentaram é só reforma do que já tem lá. Não tem uma novidade no Parque do Caracol. É administrar o parque já consagrado como é o Parque do Caracol e pegar para dois amigos do rei que vão começar a faturar realmente. Porque a própria correção do valor do Parque do Caracol de Portaria é um parque que por 30 reais não vai perder receita às 400 mil pessoas, pula para 12 milhões e o compromisso de investimento, eu já denunciei aqui na semana passada, é 4 milhões por ano. O compromisso de investimento, peguem o edital e leiam. O compromisso é 4 milhões por ano. Ou seja, ninguém vai botar dinheiro nenhum, um grupo, sei lá de onde, vai pegar e vai começar a administrar e levar todo o dinheiro embora. E não tem esse negócio de ah, porque vai ter compensação de tributos não chega a 5% dos valores que hoje ficam com a municipalidade de Canela. Eu quero ver em outras cidades, por que não privatizam o Lago Negro em Gramado? Por que não privatizam outros próprios da cidade de Gramado? Ninguém privatiza o que é consagrado. O único lugar que entregam o que é consagrado para a iniciativa privada, para amigos do rei desenvolver projetos é aqui em Canela. Então, o próprio Parque do Caracol, Parque do Palácio, querem fazer um centro de convenções? Nós somos a favor, nós fizemos o primeiro e incentivamos a outros para fazer. Peguem áreas em Canela, eu sou a favor da Prefeitura, comprar com recurso municipal o terreno que o empresário escolher para fazer de acordo com uma mobilidade urbana adequada, de acordo com fluxos viários adequados. vamos fazer um parque como Canela merece e precisa ou a região merece e precisa? Vamos escolher o terreno? Porque esse negócio também de fazer empreendimento porque ganhou terreno, pega um terreno lá em São José dos Alzeites e vai botar um hotel lá. Ninguém vai. Por isso é que até agora não apareceu ninguém para fazer o centro de convenções de Canela, Roberto. Não apareceu ninguém. Aquele pessoal era um especulador, todos nós sabemos aqui, não tinha a menor consistência aquele pré-projeto que foi apresentado na Câmara de Vereadores, porque só não avançou nenhum negócio do centro de convenções mesmo no Parque do Palácio porque não apareceu investidor, porque centro de convenções realmente é muito difícil encontrar uma equação financeira que agrade a investidor nesse sentido. Agora, nós vamos pegar o filé mignon realmente do filé mignon funcionando, claro que como é o Parque do Caracol, claro que uma receita aquém da possibilidade é porque está abandonado, está mal cuidado. O governo do estado tem trancado o investimento no Parque do Caracol? Tem. Tem. Então, eu quero dizer para vocês que não guardem expectativa muito maior, mesmo que vá iniciativa privada para o Parque do Caracol, vá iniciativa privada, não vai ser muito diferente do que é hoje ali. não há essa expectativa tão, 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 tão grosseiramente maravilhosa. E outra coisa, não é só, viu, meu caro Bicaputo, não foi só na época do PDT, o PDT cumpriu uma época muito tempo atrás, fez sua parte, que bom, fez sua parte. Mas o próprio governo do MDB, do prefeito Guilherme Schlipper, fez inúmeros investimentos dentro do Parque do Caracol também, e desenvolveu um projeto que havia sido iniciado por nós e teve continuidade em vários governos nas cidades de Canela. Com a palavra, o vereador Paulo Nestor Tomazini. Presidente, senhoras vereadoras, assim, eu não gostaria de me manifestar com referência ao Parque do Caracol, mas realmente nós estamos diante de um problema bastante sério. Eu sou o cara mais favorável a qualquer tipo de privatização, mas a do Parque do Caracol, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas. Eu concordo plenamente quando o vereador Jefferson fala do absurdo que é da pouca vergonha e é verdade. É verdade, é um constrangimento para as pessoas ficar daqui de cima do garfo e bombacha, filas numéricas para ter que pagar 30 reais para entrar no Parque do Caracol. Mas eu acho que o Executivo Municipal tem que criar estrutura para viabilizar isso. Eu me lembro a luta para conseguir aquele estacionamento ali que tinha o dindinho que levava o turista, o turista descia ali, usava o banheiro, comprava o seu ticket, que já estava dentro do preço do ingresso, o transporte com o dindinho até dentro do Caracol. Organizado, tranquilo, não tinha aquela portaria e as coisas funcionavam bem. As coisas funcionavam bem e lá no governo, no primeiro governo, me parece que foi do PMDB, foi extinto esse serviço. E dali para frente, me parece que nós nunca mais conseguimos se reencontrar. Aquela baderna na portaria continuou e continua até hoje. Então, realmente, faltou gestão. Eu sou o cara que sou favorável à prefeitura adquirir bens e sou favorável a se desfazer de bens no momento certo, na hora certa, com o destino certo. eu lembro quando nós adquirimos, velhinho, lembra? O cassino. O cassino. Na época, 504 mil reais. Dos trezentos e poucos mil de imposto, a gente complementou e adquirimos o cassino. Hoje, a prefeitura poderia ter um hospital moderno, novo, com a venda da área do cassino, colocando esse mesmo hospital dentro de uma outra área que nós desapropriamos lá no Canelinha. Então, a prefeitura poderia ter um hospital. Tinha um investidor, foi feito processo listatório, o prefeito fez todas as audiências públicas e depois deu para trás na hora de efetivar a construção do novo hospital para o município de Canela. Então, são bens que a prefeitura tinha que poderiam se desfazer para fazer um investimento certo, que seria um novo hospital, moderno, que o nosso ali hoje, não sei se ainda tem as negativas, se tem o PPCI. Então, reformar um hospital do jeito que está o nosso, é um erro estratégico que eu não quero aqui discutir. Até porque eu faço parte da base do governo, mas não concordo com muitas coisas, e muitas coisas que eu não concordo vou falar aqui. Então, foi feita as audiências públicas, a comunidade, a comunidade deu para o prefeito a possibilidade dele trocar aquela área do cassino em troca do novo hospital. Tinha empresário, tinha processo listatório, tinha empresa vencedora, e depois foi arrumado ali um, faltou os projetos complementares, e acabou saindo fora, refazendo aquilo, e nunca mais colocaram o edital. Então, são coisas que a gente precisa repensar, e eu acho que aqui vai ser feito muitos debates nesses próximos meses. Eu acho que tem aqui a experiência do Velhinho, a experiência dos outros vereadores, e eu também já tenho a minha também, porque eu já estou Deus e 91, já tenho alguns mandatos quando vereador e conheço a história desse município, e sei quem é o culpado de muitas coisas que aconteceu. Então, o PDT tem os méritos dele, assim como tem os problemas que existiam na época. Eu acho que a gente vive um momento muito especial. Eu sou do tempo que a prefeitura em setembro não tinha mais dinheiro para comprar um litro de óleo para as máquinas. Eu sou do tempo que para as roçadeiras funcionarem, eu paguei do meu bolso uma vez para arrumar dez roçadeiras. Hoje, não, eu vejo que tudo é fácil, tem dinheiro para tudo. Suplementação de receita por superávit é inédito em município de Canela. Então, as coisas, nós temos que viver num momento especial, um momento que Canela vem num crescente, nós temos que se unir e aproveitar esse bom momento e realmente fazer com que as coisas aconteçam e saiam do papel. Seriam esses inscritos para esse espaço? Declaro aberto o espaço destinado à representação partidária, líder de governo, líder de oposição, pelo tempo de até três minutos, se houver algum inscrito. com a palavra o vereador Roberto Mauro Gruc. Senhores vereadores, assistência, quantos anos? Eu vou te fazer uma pergunta, vereador Jeff, o senhor está trabalhando na prefeitura. Dez anos, então não é seis, porque o que ele está contando aí é antes de dez anos, porque ele vivia como guia, ele, aquela frase ali, tu me passou, tu chegou a usar a frase num cunho, dizendo, os guias são mercenários e com razão que eles queriam a comissão para levar nos parques. O Pedro Simão era muito bonzinho, tu vê, é um dos governos do MDB, porque deixavam o PDT fazer o que quisesse. Já o Zé Ivo Sartori não pensou que, de repente, ele era mais ruim, talvez o Eduardo Leite também não compactuasse. Só que vocês têm que entender uma coisa, o Parque do Caracol não é de Canela, tem uma escritura do Estado. Eles não precisavam nem discutir. Se eles quisessem, pelo acordo que tem dentro do contrato, eles avisam 30 dias antes e tomam e vão embora e deu. Eles não estão perguntando para o prefeito Constantino se ele quer isso ou não quer. Eles não estão perguntando para nós, vereadores de Canela, se eles querem isso ou não querem. se eles quisessem, eles levavam embora, mas no bom diálogo, na política, tiveram os diálogos. Agora, eu não vou falar das porcentagens, porque eles estão analisando aqui, o jurídico está analisando o que foi para o edital e as promessas de antes, ver se está tudo certinho. Num primeiro momento, em 200 páginas, parece que está tudo ok, faltam as outras ainda. A gente erra, às vezes, tentando acertar. Um exemplo é o parque do Ibama. Quanto recurso público foi colocado lá dentro, num contrato pequeno, o Ibama, com aquele incentivo, não, vem para cá, vem para cá, o município de Canela foi lá para dentro, mudou, fez uma barragem nova, investiu altos valores, e o que o Ibama fez? Simplesmente não renovou mal o contrato e o que nós fizemos lá dentro. Isso retorna para o município? Não retorna. Fica dentro do município que o parque é no município, mas hoje é o Instituto Chico Mendes. E tem peixe e padeidel naquela represa. Então são essas coisas. Todo mundo vai errar e acertar um pouco. Todo mundo. Outra coisa. Quando foi feito o pórtico de entrada lá, as cobranças do caracol, não se imaginava esse movimento, eu acho. Porque eu nunca vi portaria dentro da rua. Você pedisse isso para os caras que eles tinham que cercar, o cara desce do carro, vai comprar o ingresso e entra, você se entender. Não, mas a portaria está no final de uma RS. Ela termina ali. E a fila vem, vem para cima, assim, que bom que vem fila. É sinal que tem visitante. Sim. terminou. Obrigado. Com a palavra o vereador José Velhinho Pinto. Não há dúvida que a situação que é construída com o fechamento do estacionamento inviabiliza tanto que, se não me engano, uma das proposições dessa privatização agora será reabrir o estacionamento. a saída mais fácil é que funcionava e funcionava bem, talvez até 2010, 2008, funcionava e funcionava bem, enquanto tinha o estacionamento lá embaixo. Quando terminaram o estacionamento lá embaixo, claro, atirou tudo que é carro para a porta do parque, não tem como funcionar, não tem dúvida disso. Mas a minha manifestação, eu queria falar sobre outra coisa agora, nessa parte final da minha manifestação, é sobre também a questão da rua Felizberto Soares. Eu quero dizer que eu tenho certeza que todo canelense é a favor de melhorias para o nosso centro da cidade. Todas elas. A questão do Oswaldo Aranha, a questão do entorno da igreja, a questão da Felizberto Soares, da praça, eu acho que é fundamental. Mas uma coisa que eu tenho observado e eu não tenho conhecimento, que projeto tem? Hoje eu falava com o Alfredo sobre isso. Qual é o projeto que foi concebido dessas ruas públicas do centro de Canela, em torno da igreja, rua Felizberto Soares, a praça de Canela, aquele em torno da Casa de Pedra, a rua Oswaldo Aranha, a rua Júlio de Castilhos. Eu acho que é fundamental que a gente vê o Executivo fazer algumas obras e eu não tenho conhecimento nenhum, não é que eu deva ter como cidadão, não, como pessoa especial, não, como cidadão. eu acho que era fundamental que o Executivo apresentasse para a cidade de Canela a sua proposição de reforma que está fazendo no centro da cidade para que as pessoas se apropriem disso. Até acho que tinha que fazer uma maquete do centro legal, bonita, e que as pessoas tomem conhecimento do que está se propondo. Eu sei, olha, nós tínhamos projeto de praça, o Cleoporte tinha projeto de praça, vários projetos foram feitos. hoje consagrou o projeto que o Constantino está implantando, mas vamos compartilhar com a comunidade para que as pessoas saibam. As pessoas vêm me perguntar, mas velhinha, o que está acontecendo nessa rua? O que vai ser na quadra de baixo? Como é que vai ser a solução para a junção ali com Oswaldo Aranha? Deve ter um conjunto, deve ter um estudo, um planejamento sobre isso. E, claro, depois que tiver a consolidação do planejamento, tem que ter execução qualificada. e aí nós vamos esbarrar no que está acontecendo hoje. Não tem, pode até ter planejamento, mas não é compartilhado com os munícipes, que são os verdadeiros donos da cidade de Canela, dono da praça, dono das ruas, e também precisamos ter qualidade na execução do serviço, porque o Oswaldo Aranha está na acabada, Feresberto Soares está do jeito que está, o entorno da praça está inacabado em vários cantos também, tem que ter qualidade na execução do serviço. Seriam esses os inscritos para esse espaço, presidente? Informes da presidência. A Secretaria de Educação, juntamente com o Departamento de Esporte, enviou um convite a todos os vereadores e à comunidade em geral para participarem das finais de modalidade de futsal da Olimpec 2022, que acontecerá no sábado, dia 2 de julho de 2022, às 8 horas da manhã, no ginásio do SESI. Como nada mais há para se tratar na presente sessão, declaro encerrado os trabalhos desta noite e convoco a todos os vereadores para a vigésima sessão ordinária de 2022 a ser realizada no dia 20 de junho de 2022, às 19 horas, aqui nesta Casa Legislativa. A todos, uma boa noite e fiquem todos com Deus.